0 a 0, título para o Corinthians. 1 a 1, título para o Corinthians. 2 a 2, decisão nos pênaltis. Não tem tempo extra não, nos pênaltis. É o único resultado que leva para uma eventual decisão nos pênaltis. Empate em 3 a 3, ou daí para lá, título para o Grêmio. E quem ganhar leva a Copa do Brasil. Autoriza Antônio Pereira da Silva. Rolou a bola no Morumbi. Começa o jogo espetáculo e a grande decisão. Aí a primeira tentativa de ataque do Corinthians. Ricardinho trabalhando e o Grêmio já busca a marcação. Primeira tentativa do time do Corinthians. E a bola favorecendo ali o Grêmio. Você está vendo o Marcelinho que se roscou lá. Com o Marinho, o ato entendeu que o Marcelinho puxou o Marinho. Se abre uma imensa bandeira da torcida do Corinthians no anel superior aqui do Morumbi. Vamos no primeiro minuto desta decisão. Primeiro jogo 2 a 2 no Olímpico em Porto Alegre, no último domingo. Aí aparece o Marcelinho, o paraíbano. E tem o Marcelinho, o carioca, no time do Corinthians. As duas estrelas principais dos dois times, com o mesmo nome. E aí o goleiro Maurício. Vanderlei no Xemburgo. E está aí depois da conquista do título paulista. No fundo, no fundo, ele tinha até uma esperança de voltar à seleção. Mas ficava claro que o momento seria todo do Luiz Felipe Escolar e o Filipão. Fica toda a torcida para que o Filipão dê certo e possa jogar lá para cima de novo o futebol brasileiro. O Xemburgo tentando um título inédito. Nunca ganhou uma Copa do Brasil. Do outro lado você viu o Tite. Do outro lado você viu o Tite, que é o técnico do Grêmio. E aí apenas lateral para o Corinthians. O Zinho, aniversário antes do dia, completando 34 anos, o tetracampeão mundialzinho. Olha ele aí, ó. Chait. Fala bola com o João Carlos. O Corinthians começa com cautela. E o Grêmio começa marcando a saída de bola do time do Corinthians. O lançamento foi para Everton, o corte foi feito. O Zinho rola de lado. Por lá. Apareceu o Roger com toda a experiência. Ele que volta ao time jogando como zagueiro de área e não como lateral esquerdo. Que sempre marcou as participações do Roger no Grêmio e até na seleção brasileira algumas vezes. Lá vem o Grêmio para o ataque. Olha a tentativa de cruzamento. Desvia é feita. A bola vai pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo favorecendo o time gaúcho. A cobrança do escanteio para o time do Grêmio. O Zinho vai para a cobrança. O Marcelinho está ali na área. Fica muito perto do Maurício. Vai para a área também. O Luiz Marek fez dois gols no último domingo. O Marinho está por lá. Também o Anderson Polga. Lá vem o cruzamento do Zinho. Vem bola na área do Corinthians. Olha o cruzamento. Subiu. João Carlos tirou de cabeça. Chegou fazendo o toque o Tinga. Mas chegou também empurrando em cima do lance. Antônio Pereira da Silva marcou a falta. Estava falando de Luxemburgo. Estava falando de Filipão. Grandes técnicos do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. E agora com conquistas do Guga. Com a seleção brasileira masculina. Estão ficando se classificando como a melhor de todas as 16. Estão participando da Superliga. Grande trabalho do Bernardi. Vamos colocar uma pergunta diferente para vocês hoje. Vocês estão curtindo a transmissão. E que vão participar da transmissão. Estão navegando na internet. Olha só. Qual o melhor técnico do esporte brasileiro, hein? Vamos para a lista? Larry Passos, que é o técnico do Guga. Luxemburgo. Bernardinho, que é da seleção brasileira de vôlei. O Zagallo ou o Filipão? Essa está boa. Quero ver o que vai acontecer aí. E quando a gente fala, claro que o melhor técnico no momento que atravessa o trabalho de cada um deles, lógico, né? Porque não se pode comparar, por exemplo, o passado de conquista do Zagallo como técnico seleção. Ou o que o Ganadinho fez na seleção feminina. Ele está na seleção masculina hoje. Vamos lá. Vamos para o jogo. Vamos aí passando dos três, chegando aos quatro minutos deste primeiro tempo, 0 a 0. E o Corinthians ainda não foi o ataque. É o Grêmio quem toma a iniciativa no princípio do jogo. Outra vez vem o bolo na área do Corinthians. Lá vem o cruzamento, sempre com ozinho. Anderson Poga na área, Marinho por lá. Lismara no cruzamento. Outra vez, João Carlos sobe e tira de cabeça. Anderson. Rola de lado com o Tinga. Anderson vai se projetar à frente e vem o cruzamento. O Shai tira de cabeça. Marcelinho para ele, lá, recebe. Rolou bem a bola, vem pelo meio. Outra vez, rasgou. Lá atrás, João Carlos, e tirou. Quem score é o Roger. Aí chega o Miller. Com toda a experiência e categoria, faz o domínio. Tenta girar na frente para Everton. Roger toma ele à frente, faz a proteção da bola. Chega por baixo, Everton toca na bola. Ela vai pela linha de fundo, esforço do Everton. A galera gostou, mas é apenas tiro de meta para o Grêmio. Aí a torcida do Corinthians começa a se manifestar. Grita, timão, timão. O Corinthians e Grêmio vêm de conquistas nos campeonatos regionais. O Corinthians conquistou o título em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. O Grêmio conquistou o título em cima do Juventude de Caxias do Sul. O Grêmio tenta o quarto título da Copa do Brasil. O Corinthians tenta o segundo. E vale uma vaga para a Libertadores. Aí o Zinho. Anderson recebe. Bota na frente. Escorou de cabeça o Kleber. A bola ainda chega na direita para o Luiz Mário. Tenta novo cruzamento. Bateu no Chaito. O Maurício titubeou ali. Mas esperou a bola. Definiu o efeito no quico e no chão. E aí saiu para fazer a defesa. Come bola para a frente. Mauro Galvão. Quase 40 anos de idade. E ótimos serviços ao futebol. Disseram já uns 6 anos atrás que ele ia para a seleção. Porque ele estava velho. Ele continua jogando e jogando bem. O Mauro não treinou durante a semana com o problema no tendão de Aquiles. Foi medicado e não está 100%. Mas foi no sacrifício. Ele foi substituído no meio. Decorreu do último jogo em Porto Alegre. Exatamente para sentir essa contusão. Partiu o Marcelinho. João Carlos sai na marcação. Ele toca para trás. Para Luiz Mário. Botou na frente. Chaito chega para fazer o corte. Insiste Luiz Mário. Ela escorra a perna esquerda. Jogou longe do gol. É tiro de meta para o Corinthians. Mas olha o Grêmio está vindo com tudo para cima. Falcão Casagrande. O Grêmio não faz uma marcação no campo do Corinthians. Coisa não consegue jogar. Foi assim em Porto Alegre também. O Grêmio tomou a iniciativa. Mas o Corinthians teve mais saída. E a técnica do Corinthians ainda não apareceu. Isso deve a boa marcação do Grêmio. O Grêmio tomou a iniciativa. Porque tem que tomar. Porque precisa da vitória. E está se movimentando bastante. Os jogadores estão passando de trás. Já fizeram umas três jogadas que não foram concluídas. Porque o passo não saiu tão bem. Mas o jogador de trás saiu na frente do gol do Maurício. Olha o Ricardinho roubou essa bola. Marcelinho botou na frente para o Everton. Roger chegou com ele. A bola passou. Danley saiu do gol. Era o Marinho quem chegava dividido com o Everton. O Everton reclama. Soca a grama ali. Ficou pedindo um pênalti, Arnaldo. Não houve. A bola passou. Ele não tinha mais o controle da bola. Houve o choque. Mas não houve o pênalti. É uma jogada normal. Aí o Everton voltando. E o Grêmio já vai à luta de novo. Tentativa do Luiz Mário. Leva vantagem ao Grêmio. Tinga. Botou na frente. Encaro a marcação do Shite. Shite. Deixa o corpo de um lado. Deixa a perna esquerda. E sai com a bola dominada. Ricardinho. Esse é o Kleber. Olhou para o Ricardinho. E o Grêmio toma uma postura de marcação no campo do adversário. O Corinthians está tendo dificuldades. Para achar o espaço para sair tocando. Vizinho recebe. Marco Senna fica na marcação. Descola o lançamento. Partiu por lá o Descardoso. Foi para a linha de fundo. Cruzamento. Ninguém do Grêmio. Só agora vai chegando o Luiz Mário. Esse é o Anderson. Mais atrás para o Tinga. Vai arriscar. Bateu cruzado. João Carlos tira na entrada da área. A sobra em Meduzinho. Bobeou. Marcelinho esporte. Lindo vencer do Marcelinho. Esperto. Chegou. Passou. Tocou. De calcanhar a galera gostou. Lançamento na frente para Everton. Ele é a marcação de Mauro Galvão. Quarto efeito. Anderson Polga. Este é Rubens Cardoso. Aí o Roger. Bota na frente. É que o Roger automaticamente... Falcão já vai cair na linha dele na lateral esquerda. É o hábito de jogar por ali. É, jogava assim quando o Filipão treinava o Grêmio. Liberava bastante o Arsenal. Já fazia a comporção do terceiro zagueiro. Aí o Marcelinho tenta dar um outro toque de efeito por ali. Perde a sequência da jogada. O Marcelinho do Grêmio faz a abertura. Luiz Mário é quem recebe. O Marcelinho aparece de novo. Chega duro. Chega firme. Em cima dele a marcação. No Marco Senna chega atropelando. O hábito do Antônio Pereira da Silva marca a falta. O Galvão funciona bem, né? O Dani não faz essa dobradinha. Com o Roger e o Rubens Cardoso. Como o Corinthians tinha o André que não está jogando hoje. Com o Kleber. Eu gosto desse tipo de informação. Passa para o ataque e para a cobertura. Uma seleção brasileira que teve com o José Roberto e o Roberto Carlos. Exatamente. Passamos aí dos pouco mais de 35 metros de distância. Para a cobrança do Zinho. E o Ficciolete vai bater para o gol aí. Vai jogar na área para a tentativa de aproveitamento por lá. Marinho na área. Anderson Polga também. Você está vendo o Marcelinho Paraíba. E vai o Zinho para a cobrança. Dois na barreira. Jogou, bateu em cima do Ricardinho. Pegou mal na bola o Zinho. Olha o Tite ali do lado do campo. Ali é o Luxemburgo. O Tite está do outro lado. Luxemburgo se irrita. Cruzamento! Marcelinho Paraíba chegou. Do outro lado não achou o Marcelinho. O Carioca fez o domínio. Tenta ligar o contacto com o Corinthians. E aí a falta mais. Do nível primeiro, o cartão amarelo. O cartão amarelo para Anderson. Ele faz a saída do balanço defensivo ali. Ele saiu da lateral direita. Ele foi lá na lateral esquerda. E pegou. Olha como ele pega. Deixa a perna, Arnaldo. Bem aplicado o cartão. O jogador do Corinthians puxava o contra-ataque rápido. O Anderson parou a jogada. E toda vez que para a jogada, a regra é clara. O cartão amarelo. Você está vendo aí o Antônio Pereira da Silva. A falta, portanto, do Anderson em cima do Marcos Senna. E o cartão amarelo para o Anderson que você está revendo aí o lance. Tudo isso aos 10 minutos. O Luxemburgo chama o Ricardinho. Fica conversando com ele. Fica aproveitando. O doutor Joaquim Grava vai entrar em campo. Olha aí a novidade. Aí a Maca. A Maca. Vamos lá com a Maca. A Maca. Parece que eu me era um bordo de Fórmula 1. Olha a Maca ali chegando. Para buscar o jogador do Corinthians. É, o Luxemburgo muito preocupado com essa marcação do meio campo. Ele perdeu o André Luiz. E ele pediu ao Ricardinho que acerte a marcação de Otacílio e Marcos Senna. Mas estava se recuperando lá o Marcos Senna. O João Carlos, capitão do time, fica conversando ali com o Antônio Pereira da Silva. O jogo está paralisado. A torcida do Grêmio grita. Mas já vamos chegando aos 11 minutos deste primeiro tempo. Promessa de muitas emoções. O jogo começa bom. Está preocupado ali no Luxemburgo. O atendimento ao jogador do Corinthians agora fora de campo. E o Corinthians fica com 10 jogadores. Marcos Senna está fora. Everton domina. O que toca para Marcelinho. Chega Anderson Polga. Faz o domínio e toca de lado. Quem saiu jogando foi Rubens Cardoso. Ele recebe de novo. Vai no apoio, vai até lá o esquerdo. João Carlos ali na frente dele. O Rogério na recuperação para tomar a bola. Ricardinho. Olha como o Corinthians não tem saída. Como o Grêmio vai para cima. João Carlos. Outra vez o lançamento para o Everton. E aí, Falcão. Quer as suas especialidades de sair e fazer a bola rolar pelo meio ali? Com essa marcação do Grêmio, o Corinthians está rifando a bola, dando o chutão para frente. É verdade. Porque nem o Otaciri e o Marcos Senna não tem possibilidade de sair jogando como saía jogando o André Luiz. Então o Ricardinho tem que aparecer mais. Jogador mais talentoso tem que buscar a bola. O Marcelinho tem que buscar a bola. Senão o Zagre vai ter que rifar. E rifando a bola, normalmente, a vantagem é da defesa do adversário. Aí o Anderson. Bola jogada pelo meio. Luiz Mário fez o toque para Zinho. Daí para Marcelinho. O Beis Cardoso abriu lá pela esquerda. Bola passa pelo Tinga. Ricardinho chega, pega as pernas do Tinga. Comete a falta. Fica caído aí o Tinga. O Atomandou cobrar lá mesmo onde estava a bola. Vai dar sequência rápido no jogo. Lançamento para Luiz Mário. O Otaciri chega à frente dele. Tenta girar. Gira para o lado errado. Recupera a posse de bola, Luiz Mário. Aí vai tentar ganhar o escanteio. A bola passou entre as pernas do Otaciri. E o Scheidt faz o domínio. Agora está bem claro a dificuldade do Corinthians sair. O Scheidt estava chamando alguém para vir buscar a bola para sair com a bola rolando. É o caso do André. O André está faltando. É esse jogador. Tinha boa técnica, força física e saiu. O Corinthians está completamente preso aqui porque não tem esse jogador. E o João fica preso ali no meio campo. Mais uma falta marcada favorecendo o time do Grêmio que tem praça na cobrança. Marcelinho. A abertura na direita para Anderson. Kleber chega na marcação e faz o cruzamento. A bola chega de graça para o goleiro. Maurício fazendo a defesa. E o Maurício já bate para frente. Já escorou por lá de cabeça Anderson Polga. Tingá. Rúmes Cardoso. Marcelinho aparece, recebe. Tem o Zinho ali do lado, tem o Anderson aqui livre pela direita. Completamente livre. Tentou no esmairo pelo meio. João Carlos. Olha só como o Clube. O Clube ficou sem no meio campo. O Clube tem defesa, ataque. E não tem bola no meio campo. O Marcelinho está sendo marcado justamente pelo Anderson Polga. Reparei o lance da foto. O Tingá pega o Ricardinho de cima. Então tem que sair alguém de trás. Que sabe jogar os laterais. Pessoalmente o Clube pela esquerda e não está conseguindo sair. Agora tenta sair o Clube. Ricardinho aparece. Tome marcação do Grêmio. Lançamento da frente. Amarinho se antecipa. Bota na frente. Recebe a falta. O juiz dá vantagem. Quer jogo. Clube se recupera e faz o toque atrás para o Scheidt. E o Luxemburgo está ali pedindo calma para o time. Na lateral de canto. Nitidamente ele fica pedindo calma. O time está preocupado. A expressão preocupada ali do Luxemburgo. Pelo que o time não consegue sair da armadilha. Montada pelo técnico Tite. Na marcação firme. Individual em cima de Marcelinho. Ricardinho. E pressão em cima dos outros na saída de bola. Otacílio. Aí João Carlos. Marcos Senna abriu. Ele faz o toque para ele. Aí Marcelinho aparece. Vemos cai sempre o Anderson Pogo em cima do Marcelinho. Willian. Corte por baixo do Mauro Galvão. Aí o Grêmio começa de novo. Marcelinho para aí. Agora recebe partido lá pela esquerda. Rubens Cardoso. Ele descola o lançamento para o Rubens. Ameaça de cruzamento. João Carlos marca. Tentou puxar. Se atrapalha com a bola. E aí bateu para ninguém. Estava olhando para a bola. E fez o cruzamento. De graça. Para o corte do jogador do Corinthians. Marcelinho. Ele é a marcação do Roger. Anderson Pogba. Aí para o Xará. Para o outro Anderson. A bola foi muito forte. E o lateral outra vez a do Corinthians. Galvão, a impressão. Olha só o cartão amarelo que o Kleber vai tomar agora. Por ter dado um pontapé no Marinho há uns dois minutos atrás. Só agora que a bola saiu. Por isso que acertadamente deu o cartão amarelo ao Kleber. Mas Galvão, a impressão que me dá é que a grama está alta. O campo está fofo e a bola não está correndo. Os jogadores estão com dificuldade de conduzir a bola. E estão passando na frente da bola. Isso complica a arbitragem? Não. Fica mais contato físico. Existe mais contato físico com isso. Aumenta o número de faltas. Aí o Scheidt. Lançamento na frente. A tentativa de Ricardinho. O Tinga se antecipa. Passamos dos 15. Já vamos para 16 minutos. O Grêmio colocou uma proposta de jogo aí. E o Corinthians não conseguiu sair dela até agora. Casa Grande, Falcão. O cartão amarelo foi nessa falta. E aí ele deu o quê? Vantagem para o time do Grêmio. Depois o Kleber. O próprio Kleber recuperou a bola lá sem falta. Ele esperou a bola sair. E mostrou o cartão amarelo para o Kleber. A marcação do Grêmio é muito boa. Já tentou marcar assim no Olímpico. Mas lá o Corinthians começou a sair um pouco mais. Por enquanto. Por enquanto. Não está valendo nada. O Grêmio consegue marcar forte. E o Corinthians não consegue sair do Grêmio. Por quê? A falta do André Luiz aparece. Então o Ricardinho para jogar da Bíblia 12 tem que sair um pouquinho mais. Mas Mércio do Grêmio que consegue marcar forte. Alguma dúvida no impedimento ou não? Um impedimento claro. Marcado pelo Aristeu Tavares. Bandeirinha do Rio de Janeiro. Do quadro da FIFA. Aí o Scheidt. João Carlos aparece ali pelo meio. Tem o Scheidt ali pertinho. Toca no Scheidt. E nessa jogada se percebe exatamente o problema do Corinthians. Otacir e Marcos Serra são aqueles jogadores que marcam. Então agora o João Carlos estava com a bola. Os dois estão parados. Eles não têm o hábito de se apresentar para jogar. Lançamento para Marcelinho. Ele é perigosíssimo no lance. Abriu o espaço. Bateu em cima de João Carlos. Chegou o Rogério. A bola bateu nele. Chegou para o Maurício. No mano a mano. Marcelinho para o João Carlos. Passou um perigo terrível o time do Corinthians. É a velha história do jogador limitado. Os zagueiros ficam com a bola. Eles nem se apresentam para jogar. Nem se apresentam. Por isso que hoje em dia quase estão as equipes assim de... Olha aí o Valor. Lá vem o Miller. Domina Marcelinho. Espera na área. Everton também. É o Roger na marcação. Fez o toque para Ricardinho. O Tinga chegou junto dele. O Grêmio recupera a posse de bola. Vai tentar ligar o contra-ataque. Anderson botou para frente. Luiz Mário. Se esforça lá João Carlos. Chega Rogério. Recupera e toca para Kleber. E daí já para Marcelinho. Agora o Marinho tem espaço. Anderson Pogba não estava perto dele. Marca o Senna. Olha lá. Olha para um lado. Olha para o outro. Fica sem saber o que fazer com a bola. Aí Marcelinho. Conta a finta. Pede a falta. O Arthur estava em cima do lance. Martou a falta em cima do Marcelinho. Só para completar o Alman. Gostei que as grandes equipes de hoje têm que ter... Tentam formar com o volante de marcação. Um volante técnico que sai para o jogo. Quando se coloca dessa forma, fica com dificuldade. A equipe adversária tem o Grêmio Marques ou pressão. O Corinthians não tem nenhuma chance de sair. A não ser que o Ricardinho venha buscar o Antônio Marcelinho. Aí você está vendo aí o efeito virtual que determina a distância regulamentar dos 9 metros e 15. A barreira do Grêmio vai sendo montada ali um pouco irregular. Um pouquinho antes. Tanto que na contagem dos passos deu certo. Está contando bem. Está contando bem o Antônio Pereira da Silva. Está ali no limite dos 9 metros e 15. Danley preocupado. O Ricardinho vai para a cobrança. Deixou para o Marcelinho. Partiu o Marcelinho. O pé direito prefere o cruzamento. Para ninguém a bola é muito forte. Faz lá uma curva e vai saindo junto à bandeira de escanteio. Apenas tiro de meta para o time do Grêmio. O Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Cerveja é Antártica. Escorou lá de cabeça lá atrás. João Carlos. Marcelinho tentando a sequência no lance. O lance já estava paralisado. Marcada a falta de jogada perigosa. A cobrança em dois lances. Aí vem o Grêmio de novo. Anderson. Abertura com o Tinga. Outra vez para o lateral Anderson. Trabalha com o Tinga. Marcos Senna fica ali à frente dele. Zinho aparece. Recebe. Volta no Tinga. Marcelinho apareceu pelo meio. A jogada com ele. Ele e Zinho. Dois jogadores de habilidade. Arriscou o Marcelinho. Bateu para o gol. Caiu o Maurício. A bola passou. O Maurício fica irritado. Ele quer marcação em cima do Marcelinho. Olha como ele arriscou de perna esquerda. Tirou tinta ali da trave. Passou perto da trave direita. Olha o Tite lá. Ele estava. Ele ficou com um grito de gol preso na garganta. Se desesperou o técnico Tite. O Marcelinho que prometeu fazer um gol hoje em homenagem à mãe dele. Dona Elita que está de aniversário. O Maurício tem razão, né Galvão? Essa equipe não consegue armar pela falta do... Olha lá, vem o Corinthians. Marcelinho bateu de primeiro. Na volta ele pegou. Pela falta do André, pelo menos a marcação eles têm que acertar. Porque a característica deles é de marcação. Então o Marcelinho não importa sozinho. A marcação tem que ser bem feita. A dificuldade de sair é normal pela falta do André. Aí o Tinga. Passando aí dos 20 minutos. Foi a primeira finalização do time do Corinthians. O Grêmio já tentou quatro vezes. Marcelinho paraíba, recebe. Abertura na esquerda. Rubens Cardoso é quem dá o apoio. Aí o Tinga. Aí tocando bola o time do Grêmio. Chegou o Zinho. Tocou de lado o Marcelinho. Ele encara a marcação mesmo. Aí cruzamento, bola para a área. Saiu! Maurício caiu e fez a defesa. A galera gostou. Ele tem pressa e quer bater para frente. Lá na direção de Marcelinho. O Marcelinho carioca. Marcelinho botou a mão no peito do Marinho. O Marinho caiu. O juiz não deu nada. O lateral é do Corinthians. Aí o Marcelinho para a cobrança. Vai deixar a cobrança para o Kleber. Aparece o Eberton. Recebe. Não teve domínio. Já perdeu para o Zinho. Na frente do Kleber ele protege a bola. O adversariante do dia fazendo 34 anos de idade. Cetracampeão mundial. Campeão na Copa de 94, o Zinho. Anderson. Escorregou caiu sozinho. Aí o Luiz Mário. Marcelinho recebe. Toca atrás para o Tinga. Mais a finca. O senhor do Grêmio gosta. O senhor do Corinthians ficou pedindo um toque de mão ali. E o Marcelinho sai com a bola dominada. É Rubens Cardoso quem parte lá pela esquerda. Ele prefere o toque no meio para o Luiz Mário. Fez lá uma graça. Perdeu. O Tassírio. Rubensão Carlos. Recupera a posse de bola do Grêmio. Outra vez Marcelinho para a Iba. Girando na direita para a anda. Sai o Kleber na marcação. Ele tenta o cruzamento. Lá pelo meio. Marco o senhor não tira de cabeça. Anderson Polga. Marcelinho vai para o chão. Vem o Zinho. Pé direito. Não é o dele. Mas ela se apresentou e meteu a bomba de pé direito. Olha onde a bola passou. Outro susto. O goleiro Maurício. A segunda chegava não. Mergulhou ali. Mas não estava nem próximo a bola. Leva as mãos a cabeça. O goleiro Maurício Zinho pegou todo mundo de surpresa. Porque finalizou de pé direito. Ele que é um jogador que só joga com a pé na esquerda. Aí você vê a torcida do Grêmio. Depois das emoções do futebol no Domingão do Faustão. Nós vamos ter as imagens de Marcelo Frômer. No último show dele com os Titãs. E foi na cidade de Espera Feliz. Em Minas Gerais. Marcelo Frômer nos deixou. Nesta semana a vítima de um acidente. Foi atropelado por uma motocicleta. Apaixonado pelo futebol. Grande músico. Você vai ver no Domingão do Faustão. Aí vem o Corinthians. Tenta ligar no contra-ataque. Tem Marcelinho esperando. A jogada é com ele. Aí ele é rápido. É perigoso. A enfiada de bola para Everton. No meio do caminho apareceu o Marinho para fazer. No primeiro corte. Aí o Marinho. Nós vamos pensando nesse tipo de dificuldade. No Shebu durante a semana treinou muito. A seguinte opção. Recuar o Ricardinho para o lugar do André. Olha aí. Olha o Marcelinho livre. Lance de perigo. Posição negada. Ele faz o toque e atrasou. Deu de graça para o goleiro. Ele foi perder na passada da bola. Aí a posição absolutamente normal. E ele perdeu o lance. Na cara do gol. Se enrolou todo. Será que o Arnaldo matou a charada aí. Falcão Casagrande. Você viu que ele foi. A bola ficou. Foi se enroscando na grama. Eu acho que ele demorou a chutar. Ele demorou. O João Castro se recuperou. A grama. Eu acho que dá para jogar. Dá para jogar. A grama não está tão alta assim. Embora o jogador tem que se acostumar. Com o seguro de jogo. O jogador tem que saber. Como é que ele tem que tocar na bola. Como é que ele tem que sair. Agora o Grêmio sai muito bem. Veja aí. Quase 25 minutos do jogo. O Grêmio manda no jogo. O time com ele está assustado. O Grêmio enfrenta. Tem atitude. Quem quer ganhar o jogo. E taticamente o Grêmio dá um banho no Corinthians. Aí vem Luiz Mário. Olha o cruzamento. Bola para a área. Chegou Zinho. Pé na esquerda. Perdeu o gol. Chegou de frente para o crime. Ali o Zinho. Ele se desespera. O cruzamento do Luiz Mário. A bola vai passando. O Shaik falha. O Zinho agora caiu na perna boa. Ele pegou mal na bola. Ele perdeu o que poderia ter sido o primeiro gol do Grêmio. O torcedor vai à loucura. Ficou com o grito de gol preso na garganta. A torcida do Grêmio fica ali na expectativa. O Zinho não se conforma com o gol perdido. E você vê a imagem da torcida do Corinthians lá ao fundo. Aí agora os torcedores fazem lá o movimento. Uma certa coreografia. Mas a coisa está feia para o Corinthians. Aí o Maurício batendo para frente. O Grêmio já finalizou sete vezes. O Corinthians apenas uma. E a torcida do Corinthians sente que precisa. Participar mais de um jogo. Começa a gritar. Tentando incentivar o time. Tinga. Errou. Everton domina. Faz o toque mais atrás para Rogério. Aparece. Carrega o Corinthians para frente. Aí o Ricardinho. Gira bem na frente de Tinga. Aí enfiada ali. Bola para o Marcelinho. Tem um espaço. Olha o cruzamento. Bola para a área. Lá no meio. O Roger foi quem cortou. Marcelinho de novo. Bonita fica em cima dos Zinhos. Corregou na hora do cruzamento. Aí chega o Kleber. Trabalha com o Marcelinho. Anderson vem nele. Dois em cima dele. O Marcelinho se irrita com o Anderson. Que pegou ele por trás. A verdade é que o Anderson pegou o Marcelinho por trás. Quando ele fez o domingo de bola. O Anderson que já tem cartão amarelo. Veio e pegou o Marcelinho ali por trás. Aí o Anderson. Diz que não fez nada. O Tinga pede calma para ele. Olha lá. O Marcelinho já tinha tocado a bola. Ele veio com o pé esquerdo e pegou ali por trás. O Corinthians cometeu 11 faltas. O Grêmio 5. O Marcelinho vai para a cobrança. Miller na área. Por lá o Scheidt. Também o João Carlos. O atacante Everton. Marcelinho na cobrança. Bateu forte. Subiu. Danley é dele. Aí o experiente Danley. Complementando a bola com as mãos. Galvão só complementando a informação. Normalmente ele coloca o Gil tirando o atacante. Desta vez ele passou a semana toda treinando três atacantes. Ele tiraria, no caso, o Marco Senna. Recuaria o Ricardinho e jogaria com Gil, Everton e Miller. Pode ser uma opção usada pelo Xangu daqui a pouco. Aí seria uma postura ofensiva de um Corinthians que me dá a ideia. Que vem com a proposta do contra-ataque. Que assunto para Falcão e Casagrande. Já já eles falam. Diferente de atacar, Galvão. Acho que o mais importante, desculpe, Carlos. O mais importante é organizar a marcação. Se o Conhecer quer ganhar o jogo, primeiro tem que organizar a marcação. O Grêmio marca bem, chega a Bergonha, se marca mal e não chega. Eu acho isso também. Eu acho que o Grêmio está marcando muito mal. A proposta de... E a falta do André dificulta saída de bola. Mas a marcação no meio campo não pode ser frágil como está sendo. Só o Grêmio joga. Só o Grêmio tem atitude e comportamento de quem quer vencer a Copa do Brasil. Aí, pé de calma ali. O Antônio Pereira da Silva pediu calma para o Tinha, pediu calma para o Marcelinho. O Anderson bota pressão também. Esse aí é o Tite. Também está ali ligado. Num sistema de comunicação com o assistente. O mesmo acontecendo com o Luxemburgo. O assistente que esteve assistindo o treino do Corinthians na sexta-feira. E foi expulso do Parque São Jorge, quando foi descoberto. Ó a confusão. Foi lá no cantinho da arquibancada. A segurança colocou ele para fora. Aí o João Carlos. Marcelinho à frente dele. Faz o toque para Miller, que pouco tocou na bola nesse primeiro tempo. E já vamos com 28 minutos no primeiro tempo. E lá vem o Grêmio de novo. Anderson descola o lançamento. O Rogério apenas faz a proteção por ali. Vai deixar a bola sair pela linha de fundo. O Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel 100% só em Bratel. Aí o Chate sai jogando. Aparece por lá o Tassilio. Mais atrás o Chate. Já vai aparecer o Marcelinho ali na marcação. Então ele bate para frente de qualquer maneira. Rifou a bola de novo. Isso favorece o corte do Grêmio lá atrás. Tinga. Jogou com ninguém. O Chate. Não precisa nem deixar a bola sair. Está completamente sozinho por aí. O Xemulo fazendo sinal ali. Orientando o time. Pedindo mais toque de bola. Os jogadores se apresentem mais. Everton. Ele e a marcação de Anderson Falga. Puxou o jogo lá pela direita. E encara a marcação. Ele é ligeiro. Traz para o meio. Tentativa para o Marcelinho. Brigou Miller. Marinho chegou no corte. Ricardinho toca de cabeça. Marcos Senna. Olhou a subida do Kleber aqui pela esquerda. Vai tentando se soltar o time do Corinthians. A bola vem rolada no meio para Miller. Tentativa de tabela. Chega o Marinho. Faz o corte. Ali com chuteiras brancas. Gira para frente o Marinho. Miller. Sempre querendo jogar de primeiro. O jogo estava paralisado. Já o juiz já tinha marcado a falta. E favoreceu o time do Grêmio. Essa entrada que você está revendo aí. Entrada do Otacílio. E lá vem o Grêmio com o Tinga. Ele e o Scheidt. Levou vantagem em cima do Scheidt. Chegou o Kleber. Dividiu com ele. A bola espirrou. Ficou com o Maurício. Aí o Ricardinho. E o Marcelinho se mexe na direita. Se mexe na esquerda. Tenta sair da marcação individual. Só que o lançamento é errado. Roger é quem chega para fazer o corte. Se esforça. Tenta evitar a saída. O Everton chega dando um pico na bola. Que era tudo que queria por ali. O jogador do Grêmio. Você está vendo o Roger? E vai tomar cartão o Everton. Porque ele foi assintosamente para cima do Bandeirinha. Pegou a bola e depois jogou a bola no chão assintosamente. Dizendo que a bola tinha saído nesse lance aí. A bola está sobre a linha. Não tinha saído totalmente. Portanto, o Bandeirinha está certo. Ela estava num pedacinho da linha ali. Só sai se passar inteira. Exatamente. Para ser confiado a bola tem que ultrapassar totalmente a linha. As revelações de uma estrela. Vera Fischer conta todos os segredos no arquivo confidencial. Depois, nas emoções do futebol. No domingão do Faustão. Faustos Silva. Bem, foi mais uma vez nosso convidado aqui no show do intervalo. Ele que está preparando mais um domingão do Faustão. Como sempre acompanhando o futebol. Ele que gosta sempre de um bom jogo de futebol. Independente deste ou daquele clube. Está lá acompanhando o Faustos Silva. E depois vem aí com o domingão do Faustão para você. Aí o Tite. 31 minutos neste primeiro tempo. Segue 0 a 0 o jogo. Mas e depois do futebol. Antes do domingão do Faustão. Porque hoje o futebol começa mais cedo. Nós temos a rainha Xuxa. Um todo charme, beleza, carisma, talento. Primeiro a Xuxa. Depois o Faustão. E aí o jogo está paralisado de novo. Pegaram lá o Mauro Galvão. Ele ficou caído. Vai ser atendido lá o Mauro Galvão. Olha só o Eric. Como botou a pena. Mas é o típico lance que não dá. Não dá para dizer que ele teve a intenção. Mas esticou a pena na bola. O Mauro Galvão projetou o corpo à frente. Ele pegou o bico da chuteira ali no peito do Mauro Galvão. Mas o sem querer também é falta. Por isso que o juiz marcou. O Galvão. Eu rodei muitas vezes. Eu acho que fazem a carreira toda contra o Mauro Galvão. Só que eu joguei com ele na seleção. É chato jogar com o Mauro. Você acaba fazendo falta. Ele sai jogando em cima. Ele demarca. Ele não faz falta. É bom tecnicamente. É difícil jogar com o Mauro. Aí marca o Senna. Descola o lançamento na frente. Everton e a marcação do Roger. Na velocidade o Everton pisa na bola. Se atrapalha. O Roger chega. Domina. Outro jogador experiente. Gira para frente. A bola saiu. E aí apenas lateral para o time do Corinthians. Globo. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. O lugar certo para investir seu dinheiro. Quando eu jogava no Corinthians na época. Eu tentava levar aqueles zagueiros que eu não gostava de jogar contra. Para jogar junto. Insistir com o Mauro. Júlio César. Moza. Eu nunca consegui. Eu queria fazer todo mundo certinho. A velha história que se conta de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Milton Santos. São sempre histórias saborosas. Envolvendo o Newton Santos e Garrincha. Imagina. Aí Marcelinho. Quem está finta em cima do Anderson foi o segundo pelo Anderson. E Marcelinho é malandro. O Anderson já tomou o cartão amarelo. Ele já deixou o clope do Anderson bater uma vez. Agora ele foi para cima do Anderson. Ele vai começar a tentar provocar a expulsão do Anderson. Faz parte do jogo. Quando a volta do cartão amarelo está pendurado. Então é fácil forçar a jogada em cima dele. Como o Marcelinho forçou agora provocando a falta do Anderson. Aí o Danley. Tem bola na área do Grêmio. Sempre Marcelinho e Ricardinho para a cobrança. João Carlos na área. Também o Scheidt. Everton e Miller. São os quatro jogadores do Corinthians. Marcados por cinco jogadores do Grêmio. Chega um sexto na marcação. Que é Rubens Cardoso. Lá vem Marcelinho. Bateu fechado. Mauro Galvão subiu. Tocou de cabeça. Danley foi lá para fazer a defesa. Então no primeiro treino do Garrincha. Há muito tempo. Quando ele chegou no Botafogo. A estrela. Para o Newton Santos. A gente jogou no time em reserva. E abusou para o senhor do Newton Santos. Diz a lenda. O Newton disse que não é verdade. Mas diz a lenda que o Newton Santos foi a decisão. Das duas uma. Ou vocês contratam para ele jogar no time da gente. Ou eu vou embora. Para não ter que jogar contra ele. E ele já conversando. Numa entrevista comigo. Uma vez confessou que foi verdade. Ele só traz ele para o meu time. Porque senão eu vou embora. Os outros que marquem ele. Aí o Anderson. Bola tocada na frente do Luiz Mário. De novo o Anderson. Vem o Grêmio. Insiste com o Luiz Mário. Domínio. Toca na frente. Cabe. Ela faz o corte. Você antecipa o Altinga. Anderson. Poga de cabeça. Aí o Rubens Cardoso. O Grêmio vem para cima. Empate de 0 a 0 da título ao Corinthians. Empate de 1 a 1 da título ao Corinthians. 2 a 2 leva para os pênaltis. Quem ganhar leva a Copa do Brasil. Lá vem o Grêmio. O Marcelinho botou na frente. Antes de Luiz Mário chegar a Cléber para fazer o corte. Aí o Marcelinho. O do Corinthians. Ajeita aquele meio para o Marcos Senna. Começa tudo através lá atrás com o Rogério. E aí já tem dificuldade de saída através do Corinthians. Olha só. Ele tenta bater a bola. O Zinho chega mordendo ali no lance. A bola pega na perna do Zinho. É lateral para o Corinthians. Amanhã estreia a nova novela das seis. A Padroeira. Nova novela das seis. Amanhã na Globo. Torcedora do Grêmio. O Grêmio recupera a posse de bola. Zinho. Marcelinho. Daí para Anderson. Outra vez o Zinho. Todas as bolas do meio campo do time do Grêmio passam ali pelo Zinho. Romes Cardoso. Dois na marcação. Primeiro toque do Rogério. O domínio do Marcos Senna. Marcelinho está aberto pela direita. Ele fica sem saber o que fazer com a bola. Aí faz a fita em cima do Anderson Polga. O Zinho Cardi já tem queda livre aqui na esquerda. Tentou a enfiada para o Miller. O Miller se enroscou para o Marinho. O Miller puxou o Marinho em cima do lance. Com o Antônio Pereira da Silva marcou a falta. Marcou certo, Arnaldo. Marcou certo. O Miller joga de costas para girar. A quando ele gira. Ele gira com a mão segurando a camisa do adversário. É importante ter falta, mas lá tem que ter muita atenção. O Miller é muito esperto nesse tipo de jogador. Aqui é bom. Aqui é bom. Você viu o lance lá, né? Como ele realmente puxou. O que ele está dizendo a nada? Ele encosta e puxa. Marcelinho para ele, mas saiu aqui pela direita. Trabalha na perna esquerda, que é a perna boa. Puxa mais atrás. Trabalha com o Anderson. Se fecha o time do Corinthians. O Grêmio vem chegando. Anderson Polga. Ele é a marcação do Marcelinho. Dá duro o Marcelinho. Tocou na bola, mas sobrou lá na esquerda. Para Rubens Cardoso. A enfiada de bola por meio. O Zinho dominou. Bateu. A bola passou na frente do gol do Maurício. O Maurício se desespera. Porque o Zinho dominou. Fez embaixadinha. Tocou a bola. Fez lá uma graça. Olha só. Uma, duas. Abriu espaço. O João Carlos olhando. E o goleiro do Corinthians ficou preso no contrapé. Quando a bola foi pela linha de fundo. As bolas não só passam pelo Zinho. Como ele também é um dos goleadores do time na Copa do Brasil. O Brasil com quatro gols. Isso aos 37 minutos do primeiro tempo. Vale o título da Copa do Brasil. Vale uma vaga para a Libertadores. O Corinthians só foi campeão uma vez em 95. Exatamente em cima do Grêmio. O Grêmio foi campeão em 89, 94 e 97. É impressionante o índice de aproveitamento do Grêmio neste campeonato. É a 13ª edição da Copa do Brasil. É a 7ª vez que o Grêmio chega à final. Nas outras 12 tinha 50%. Chegou seis vezes e 50% de aproveitamento. Das seis que chegou, conquistou três. Aí o jogo está ali paralisado. E vem falta favorecendo o time do Corinthians. Aí vamos chegando aos 38 minutos. E o Ricardinho vai lá para a cobrança. Scheidt, João Carlos, Everton. Miller sempre eles na área dessa vez. Vai também o Marcelinho. Marcos Senna ficaria esperando a sobra. Ricardinho jogou para a área. Mergulhou por ali Anderson Polga para fazer o corte de cabeça. Aí a parada do Tinga com Marcos Senna. Melhor para o Tinga. Luiz Mário toca toque errado. Marcos Senna. Aí o Kleber tem habilidade na perna esquerda. Faz o toque para Everton. Gira na frente do Anderson Polga. Tentativa com o Marcelinho. Estica ali a perna direita. Faz o corte de Marinho. Olha a torcedora do Corinthians. Menina ainda. Botou aí a camisa. Botou a faixa. Pintou o rosto. E lá veio o Corinthians. Ricardinho. Anderson Polga marca. Ele bate de direita. No meio do Lodanley. Faz a defesa. O Carlos escora lá. Do outro lado. Ricardinho aparece. O Corinthians começa a se soltar nesse final do primeiro tempo. Começa a tomar mais postura ofensiva. Jogar mais no ataque. Aí o Zinho. Rubens Cardoso. Marcelinho vem buscar. Anderson Polga. Aí o Anderson. Faz a enfiada de bola. Na ultrapassagem do Tinga. O Xemburgo se desespera e grita na lateral de campo. Anderson de novo. Sempre ele e o Tinga aqui pela direita. Aí o Tinga faz a proteção. E o Anderson vai para o cruzamento. Preferiu o toque de calcanhar para o Tinga. Ricardinho aparece. E João Carlos rasga lá atrás tirando a bola da área. Roger. Melhor ele do que o Miller. Aí no trabalho do Roger. O Tassilio na marcação. Ótima enfiada de bola para Rubens Cardoso. Demorou. Já permite a recuperação por ali do Rogério. Passa o Roger. Ele jogou muito naquela posição. Olha o cruzamento. Bola para a área. Apareceu o Kleber. Cortou outra vez o Kleber. Marcelinho em cima dele. Não bate. Rebate o Corinthians. Sai com o Ricardinho. Agora são três do Corinthians e quatro do Pernambuco. Na marcação. Lançamento para Everton. Primeiro o Danley sai. E o Mauro Galvão sentiu. Mauro Galvão que saiu no outro jogo. Já era problema para esse jogo. Sozinho ele sentiu ali. Está mancando o Mauro Galvão. Enquanto o Grêmio toca a bola no ataque. Olha aí a imagem do Mauro Galvão mancando. Aí sentiu a perna. O Scheid chega. Chega cometendo a falta em cima do Luiz Mário. Preocupação de todos os jogadores do Grêmio. Não com esse que está caído o Luiz Mário não. Com o Mauro Galvão que está fazendo sinal aí. Perguntando quanto falta. Ele está preocupado para saber se dá para aguentar até o final do primeiro tempo. E o Alex Xavier já está no aquecimento. Ele caiu mal ali. Caiu mal o Mauro Galvão. Andamos aqui. Isso foi o problema do Mauro. Semana inteira. E ele está com essa dificuldade. Para tentar recuperar. É uma... Se sair é uma perda importante para o Grêmio. Porque o homem que organiza é para o defensivo do Grêmio. Ele está preocupado quanto tempo falta. Nós já passamos aí dos 40. Pelo tempo que ele regulou. É para 4 minutos. Vamos ver quanto tempo é um momento. Ele é préstimo. Na determinação do Antônio Pereira da Silva. O Mauro Galvão está ali. Um pouquinho de anestésico ali. E o Grêmio vai para a cobrança de falta. Marcelinho para ele. Vai bater de perna esquerda. A barreira está muito próxima a bola. Antônio Pereira da Silva. Manda que ela recue um pouco mais. Lá vai Marcelinho para a cobrança. Perna esquerda. Partiu. Bateu em cima da barreira. Roger fica com a sobra. Lançamento para a área. Aí o Anderson. Outra vez o cruzamento. Tira a sensação. Está impedido ali por trás do Marcelinho. Nesse descruzamento. O João Carlos subiu. Ele estava atrás do João Carlos. Que era o último jogador do Corinthians. Está impedido. Não. Boa visão sua. Perfeito. Perfeito. E o Anderinha deixou passar. Aí vem o Grêmio. É a questão da posição. O João Carlos era o último jogador. Se tem alguém atrás dele. Está impedido. Escanteio para o Grêmio. Passamos aí dos 40. Vem bola na área do Corinthians. O Zinho é quem vai para a cobrança. Marinho vai para a área. Por lá também Ander São Paulo. Aí o cruzamento. O toque. Gol! Ah! Ah! Do Grêmio! E o Marinho, número 3. Aos 42 minutos do cruzamento do escanteio. Ele fechou sozinho. Outra vez deu uma bobeira. A defesa do Corinthians. Meteu a cabeça da bola e saiu para o abraço. De cabeça o zagueiro Marinho. Não deu para o Maurício. Um para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Olha a vibração do Tite. Dos jogadores no banco de reservas. Um a zero o Grêmio. O Corinthians vai à luta. Aí o Níder. Tenta a chance. O tido do Corinthians. A bola tocava pela linha de fundo. Novo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. São João pede Guaraná Antártica. A terceira do Corinthians faz a parte dela. Quem tomou o gol? A torcida grita empurrando o Corinthians para frente. Olha o cruzamento. A chance. Marcelinho bateu. Gol. A bola vai para fora. Ele fica pedindo um desvio de bola. Um toque de bola. O jogador do Grêmio fica caído. Outra vez está por lá. Caído o Mauro Galvão. Você tem a repetição do lance. O Marcelinho como bate. Buscando o ângulo esquerdo. A torcedora se desespera. A bola foi para fora. Tiro de meta para o Grêmio. Um para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Esse resultado dá o título da Copa do Brasil ao Grêmio. Quem ganhar leva a Copa do Brasil. Só no caso dos empates. Zero a zero e um a um favorece o Corinthians. Dois a dois leva aos pênaltis. Três a três. Dá o título ao Grêmio. Galvão. Um a zero por enquanto. Como está sendo no primeiro tempo. Está barato para o Corinthians. Está bom um a zero. Se conseguir virar assim. Ainda está dentro da partida. Porque o que o Grêmio fez nos primeiros 15 minutos. É para estar vencendo por três. Sobrou o time do Grêmio no princípio do jogo. Vamos ver qual é a providência que vai tomar o Luxemburgo no intervalo. E o Grêmio vem para cima. Animado pelo gol do Marinho. Lançamento para Marcelinho. Ele segue no lance. O Rogério vem com ele. Toma de frente. Passando aí dos 44. Está por lá o Marcelinho. O juiz paralisa e marca a falta. Globo. A gente se vê por aqui. Topper. Para você jogar o futebol dos seus sonhos. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai dar o senhor Antônio Pereira da Silva. O ato do jogo. Já vamos para 45 minutos. Um para o Grêmio. O gol de Marinho. Esse zagueiro que disputou esse lance aí agora. A zero para o Corinthians. Esse é o Roger. Faz a fita na frente do Everton. O Everton deixou ali a perna. Ele também tem cartão amarelo. E nós vamos ter só um minuto de acréscimo. O Atro promete o jogo até os 46. Chegamos a 45. Se vê ali. 45. Do ladinho ali. Mais um. É o tempo que nós vamos ter de acréscimo. Já já o show do intervalo para você. Vamos ter melhores momentos. Lance polêmico. Se é que tivemos algum. Vamos conversar com o Fausto Silva. Meu amigo Fausto Silva que está preparando mais um domingão no Faustão. A curiosidade do Alvão é que o Marinho chegou a ser dispensado nesse primeiro semestre pelo Grêmio. Treinou em separado e depois foi reintegrado. Vamos ter Casagrande e Falcão. A expectativa dos dois para o segundo tempo que promete modificações. Aí o Borgavão está sentindo mesmo. Está com dificuldade até para rebatar uma bola ali. Aí o Ricardinho. Ele desaperta no finalzinho. Olha a chance. Olha o cruzamento. Olha o gol. É para o atacar. Salva o Grêmio. Ele fez do lado. Salvou do outro. E lá vem o Grêmio para o ataque. 45 e 50. Rubens Cardoso. Olha a promessa de grande jogo por segundo tempo. O Shaq faz o corte. E fica caído lá o Everton que tentou o cabeceio. Se atrapalhou. Olha o Marcelinho quando já terminou o primeiro tempo. Olha o lance ali. Ele caiu de mau jeito quando mergulhou de cabeça. E o Marinho salvou a bola que ia. Meio que brugou. Meio que para fora. Fica difícil determinar. Para você rever aí por outro ângulo. Olha como o Everton mergulha. E bateu as costas na trave. Ele bateu as costas na trave ali. Rolou, bateu as costas na trave. Já cabeçou meio preocupado ali como caiu ali. Próxima trave. O Marinho salvou. Final. O primeiro tempo. Um para o Grêmio. O time do Grêmio. Com o problema do Mauro Galvão. Diga lá Glauco. Exatamente. Não deu para o Mauro Galvão. Entrou o Alex Xavier. Camisa número 14. Alex Xavier portanto. Com a número 14. No lugar do Mauro Galvão. Isso pode tirar um pouco da estabilidade ali. A marcação do time do Grêmio ali atrás. Pela capacidade. Não só pela experiência. Mas a capacidade de jogador de futebol. Que tem o Mauro Galvão. Até porque esse jogador Alex Xavier. Não está acostumado a jogar como o Líber. É um jogador que normalmente joga na função do Marinho. Muito mais na marcação. A jogar atrás dos dois jogadores de defesa. No caso do Marinho e do Roger. É uma função nova para ele. De qualquer maneira. É um garoto que tem muita vitalidade. Cabeceia bem. E tem muita força. E às vezes também sai para o jogo. E deve estar tão afoito. Com tanta vontade de jogar. Arnaldo César Coelho. O jogo não recomeçou ainda. Porque ele entrou. Estava lá no campo. Mas não assinou a súmula. Saiu agora para assinar a súmula. Tem que assinar? Tem. Além de esquecer de assinar a súmula. Ele na fotografia do Grêmio. Chegou atrasado. E não aparece na foto. Antes do jogo. Ele estava no túnel ainda. Eu reparei isso. Está aí, portanto, o Alex Xavier. Com o número 14 no lugar do Mauro Galvão. Vai recomeçar o jogo no segundo tempo. E a saída vai pertencer ao time do Grêmio. Mexe na bola. Toca na bola o Grêmio. Começa o jogo no segundo tempo. Vale a decisão. Da Copa do Brasil de 2001. 1 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. O primeiro jogo. O 2 a 2. No Olímpico em Porto Alegre. No último domingo. O Corinthians ganha por 2 a 0. O Grêmio foi buscar o empate. Agora começa o segundo tempo aqui. 1 para o Grêmio. O gol de Marinho. 0 para o Corinthians. Tem 45 minutos. O Corinthians para buscar o empate. Tem 45 minutos. O Grêmio para segurar este resultado. Porque o empate de 1 a 1 ainda serve ao Corinthians. 2 a 2 leva para os pênaltis. Quem ganhar acaba com o título da Copa do Brasil. Primeira falta neste segundo tempo. Falta que favorece o time do Corinthians. Aí o site. Nós deixamos aí uma pergunta bem interessante. Diferente dos padrões normais. Quando a gente mexe só com o futebol. Porque o Guga vem sendo esse fenômeno do esporte brasileiro. E o trabalho do Larripaço do Guga é importantíssimo. O Bernardinho saiu da seleção de vôlei feminina. Pegou masculina. E agora foram 11 vitórias em 12 jogos. Está na final da Liga dos Campeões. E das 16 participantes. A Liga Mundial, perdão. A Liga Mundial, a Liga dos Campeões. Onde é que eu estou com a cabeça? Aí o Marcelinho partiu para o ataque. E ficou na melhor posição de todos aqueles que participaram desta primeira fase. Então nós vamos colocar a pergunta para vocês já já. Depois desse lance. Porque o Grêmio vem chegando com o Zinho. Bateu! Gol! É do Grêmio! Zinho número 11. 1 minuto e 30 no segundo tempo. De pé direito. Ele que joga com o pé esquerdo. Marcelinho deixou o Zinho sozinho. O aniversariante do dia. Botou a bola na frente. Soltou de pé direito. Meteu para o gol. Saiu para o abraço. Abre uma enorme vantagem. O time do Grêmio 2 a 0. Lá vem o Corinthians. Marcelinho tenta. Por baixo. Olha que o Xavier faz o corte. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Toda vantagem de impossíveis empates que tinha o Corinthians já acabou. Porque o primeiro jogo foi 2 a 2 no Olímpico. Agora se o Corinthians se recuperar e chegar a um empate em 2 a 2. A decisão seria nos pênaltis. E o Grêmio abre uma enorme vantagem 2 a 0 aqui no Murumbi. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Ô Galvão. Lá no Porto Alegre o Grêmio teve força para correr atrás do 2 a 0. Conseguir empatar. E chegar a vir aqui mesmo em desvantagem de um empate. Mas chegar bem ainda. O Corinthians não está demonstrando essa força. Por enquanto. Primeiro tempo. Esse início do segundo tempo. De recuperação para esses 2 a 0. A situação no Corinthians é difícil. Aí o Gil. Primeira tentativa. O Grêmio na verdade não teve nem chance de mostrar alguma coisa na alteração tática. Um minuto já tomou o segundo gol. Vamos ver o que acontece agora. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. O Grêmio vai ter que ser todo ataque. O Grêmio vai jogar fechado e jogar no contra-ataque. Aí o Gil. Puxou para a esquerda. Arriscou. Bateu. Em cima do Anderson Polga. Esse é o Ricardinho. Partiu o Kleber. Lançamento até ele. Veio o Marinho. Excludiu em cima do Kleber. A bola foi pela linha de fundo. Aí apenas tiro de meta para o Grêmio. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Um de Marinho. Outro do Zinho. Essa enfiada de bola do Marcelinho. Que tomou a bola do jogador do Corinthians. Tocou no Zinho. Aí valeu. A experiência. A categoria do Zinho. Eu diria o seguinte. Eu diria o seguinte. Na verdade o João Carlos entregou a bola para o Marcelinho. Porque o Marcelinho fez a pressão. O Zinho estava fazendo a pressão no xadro. O João Carlos não pôde jogar no xadro. Porque o Zinho já estava apertando. Mas eu acho que o 2x0 reproduz exatamente a diferença do Grêmio com o Corinthians. O Grêmio é muito mais time. E 2x0 faz justiça o que o Grêmio fez no primeiro tempo. Tem o quinto gol do Zinho. A Copa do Brasil é o timeiro absoluto do Grêmio. A torcida do Grêmio gritando a Morambia. A torcida do Corinthians tenta incentivar o time. Fica meio tímido o grito. Aí os torcedores do Corinthians ainda tentam. Porque acreditam. Sempre acreditam a torcida do Corinthians. Mas abre uma enorme vantagem o time do Grêmio. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Tem muito jogo pela frente. Olha a enfiada de bola para o Marcelinho. Saiu do gol o Maurício para fazer a defesa. Ele tem pressa, bate para frente. Paul Gaffa faz a jogada de lado. O Mês Cardoso apertou em cima dele o Rogério. Tocou de lado. O lateral é para o Grêmio. Já passamos aí dos 4 minutos. Está aí o Tite. Técnico. No Grêmio de futebol, Porto Alegrense. Aí o Rogério. Olha o Tite gritando ali. Sem falta, sem falta. Bola batendo o jogador do Grêmio. E a lateral para o Corinthians. Ela vai dar aquela pergunta. Então a pergunta para você. Vai aparecer depois de definição desse ataque. Vamos deixar a bola sair. Aí o Ricardinho. Entrou o toque na frente do Antacílio. O Pereira que entrou praticamente ainda não tocou na bola. O Marinho fez o corte. O lateral vai do Corinthians. Tem toda a pressa do mundo o time do Corinthians. Weber faz a movimentação. O Juvem buscar. Não teve domínio. Quem aparece por ali? Anderson Polga. Mais boa jogada. Botando a bola na frente. Rubens Cardoso. Outra finta. Em cima do Pereira. Toque no meio para Marcelinho. Domina Marcelinho. Tentou a devolução da jogada. Apareceu o João Carlos para fazer o corte. Outra vez. Marcelinho domina. E aí não valia mais nada. Porque o jogador do Grêmio girou por trás da defesa. E entrou em posição de impedimento. É isso, Arnaldo? Exatamente. Muito atraso. O Juiz apitou. Porque o Bandelinho já tinha levantado. E ele estava de costas e não viu. Olha o Anderson Polga fazendo mais um corte ali. Mais boa partida. Toma conta ali do meio campo. Anderson. Para o Anderson Polga. Os dois Andersons do Grêmio jogando por ali. Outra vez. O Anderson Polga agora para o Tinga. Já está lá na frente o Anderson. Vem chegando fácil o Grêmio. Olha o cruzamento. O Bolonário. Toque de cabeça do Luiz Mário. A bola vai por cima do gol. Outra vez estava vendida a defesa do Corinthians. E é só o torcedor do Grêmio que faz festa aqui no Morumbi. Chegou na cara do gol com extrema facilidade. Outra vez o time do Grêmio. Anderson Polga escora. Lá atrás. Quem devolve de cabeça é Alex Xavier. E rasgou o Marinho de qualquer maneira. Bate daqui. Bate dali. Ninguém bota a bola no chão. Tem que tratá-lo com carinho. Como fez o Marcelinho agora para o Everton. Chegou o Marinho. Forçou em cima do Everton. Fez o toque pela linha de fundo. O árbitro Antônio Pereira da Silva. Está dizendo que o último toque foi do Everton. Vamos ver com calma aqui nessa câmera por trás do gol. Errou né. O último toque foi do jogador do Grêmio. Vamos ver lá. Olha lá. Olha lá. Marinho. Chuteira branca. Bico de chuteira. Botou para mim no fundo. E não é difícil de ver porque não tem chuteira preta ou tem chuteira branca. O Marinho quem tocou por ali. Aí o Danley. Daqui a pouco depois das emoções do futebol. A rainha Xuxa. O planeta Xuxa. E logo depois do planeta Xuxa. Domingão do Faustão com o Fausto Silva. Aí o Marcelinho. Recebe lá vem o Grêmio. São quatro contra dois. Bateu de longe. Jogou para fora. Eram quatro jogadores do Grêmio chegando contra dois jogadores do Corinthians. O Marcelinho bateu para o gol. O Corinthians se manda para o ataque. Falcão. O Casagrande se põe a defesa ou contra-ataque. Vai para o desespero. É. E o Grêmio muito bem. Marca bem. Sai para o jogo. Vai ter muito mais espaço para o Grêmio sair para o jogo. E agora. Se o Marcelinho não estivesse no jogo. Estou com o caso do outro lado. Para o Zinho. O Grêmio poderia ter chegado ao terceiro gol. A diferença prática e física. Até aqui. Em relação ao Grêmio. É muito grande. A história que você falava. O Corinthians está jogando ladeira com o Casagrande. Continua ladeira acima. E pelo jeito que vai ao jogo. O Grêmio tem mais possibilidade de fazer o terceiro do que o Corinthians fazer o primeiro. Está muito tranquilo o jogo para o Grêmio. Aí vem o Marcelinho de novo. Botou na frente. Chegou. Bateu. Cruzado. Só dá o Grêmio ali para cima do Corinthians. A bola passa à frente do gol. Vai pela linha de fundo. E eu estou olhando o Luxemburgo aqui. Acho que ele é a imagem do que está acontecendo com o time do Corinthians. O Luxemburgo está ali. Ele parece nem se acreditar no que está acontecendo. Aquele Luxemburgo que grita. Que é participativo na lateral de campo. Só agora ele se mexe um pouco. Mas olha só. Ele está ali praticamente... Agora ele está se mexendo. Mas olha, essa é a imagem dele ali acompanhando o jogo. Como se sentindo assim. Mexi, fiz o que podia, mudei. E o time não vai. Então, falou tudo o que tinha que falar no vestiário. É um treinador competente. Mexeu no time. Viu o defeito. Falou na cabeça dos jogadores. Mas não tem resposta. Ele não pode fazer mais nada, Daniel. Não sei gritar. Aí vem o Marcelinho. Parte lá pela esquerda. Tenta o cruzamento. O Corinthians é valente. Acredita. Vai para cima. O Marinho faz o corte. Dois para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Aí vai trabalhando o time do Corinthians. Marcelinho faz a finta. Vai para cima do Alex. Chegou o Marinho por trás na cobertura. Nós vamos aí com nove minutos. Vai para o torcedor do Corinthians. Vai sempre lembrar. O Grêmio chegava 2 a 0. E o Grêmio chegou o primeiro gol aos 18 minutos. Estamos chegando a 10 aí nesse segundo tempo. E vem o time do Corinthians. Marcelinho. Olha o cruzamento. Tentativa com o Everton. Pegou mal na bola. A linha de fundo. Ative de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Cerveja é Antártica. Tem tiro de meta. No time do Grêmio. Danley bate forte. Chega por lá. Vai fazer o toque de cabeça. O Otacíria. A bola vai pela linha de lado. O lateral é para o Grêmio. Dois para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Amanhã estreia a nova novela das seis. A Padroeira. É o primeiro de julho. Uruguai e Brasil. Estreia do Filipão à frente da seleção brasileira. Olha o Corinthians chegando. O Corinthians em busca do primeiro gol. Lá vem o cruzamento. Bola para a área. Chegou o Everton. No meio deles. Tinha. Meteu a perna e tirou de lá. O Corinthians passa a ser toda pressão. O Corinthians quer tentar chegar a esse primeiro gol. Tenta repetir aquilo que o Grêmio fez lá no Olímpico. O Corinthians ganha de 2 a 0. O Grêmio foi buscar. Olha o cruzamento. Bola para a área. Rogério tira. Vem o Gil. Tenta o lance. A sobra ainda é corintiana. Aí aparece o Pereira. Bate de lado. O Rogério domina. Ninguém aparece. Ele abre aqui pela direita. Esse é o Everton. A marcação do Rubens Cardoso em cima dele. Ele tenta o cruzamento. Puxa o cruzamento. A bola vai pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta. Aí você viu o Everton. E a situação do Corinthians é tão complicada, Casalino. Você que tem bem na memória várias situações como essa com a torcida do Corinthians. Nem a torcida está conseguindo gritar e empurrar o time. Não está conseguindo porque eu acho que tem que ter uma ligação de energia entre os jogadores que estão em campo e o torcedor. O torcedor está vendo que o Corinthians está sendo dominado pelo Grêmio desde o início do jogo. Virou a partida. O Vanderlei modificou. A reação do Corinthians não veio. Não está aparecendo uma vontade, uma dedicação, uma vontade, uma atitude de virar esse resultado. Por isso a torcida não se manifesta. Vai começar sim. Se manifestar contra a equipe daqui a pouco. Aí o João Carlos descola o lançamento para a Everton. O Corinthians começa a tentar vir para cima. Aí o Everton cruzou de primeiro lançamento para o Gil. Partiu atrás da bola. Dominou o jantar ali de fundo. Marcelinho está pedindo. Ricardinho vem para a área. Aí o Gil faz o domínio. Tenta a jogada lá pela esquerda. Deu duro em cima dele o Marinho. Metou a perna por baixo do Marinho. O Gil que puxou. O Gil diz que não houve nada. O Grêmio domina a bola com o Anderson. E tome o Corinthians no ataque. Rogério. Toca errado o Anderson. São Paulo é quem corta. Aí caiu o Marcelinho Paraíba aqui pela esquerda. Ainda no campo de defesa. Botou na frente para o Zinho. Marcelinho outra vez o Zinho. Olha o seu grande nome do jogo. O Zinho. Colou uma grande partida. Este é o Rubens Cardoso. Aí o Zinho. Trinta e quatro anos completando hoje. Mais um exemplo de que essa história de que idade em futebol passou dos trinta. Tudo conversa fiada. O que vale ao condicionamento físico e a cabeça. Principalmente a cabeça. Aí João Carlos. Ricardinho recebe. Domina ali pelo meio. A frente do Tinga. Ele faz o toque de lado. Aparece por aqui o Gil. Encara a marcação. Vai para cima do Alex. Tenta o cruzamento. Bate nas pernas do Alex. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Mais um escanteio favorecendo o time do Corinthians. Você vê o Luxemburgo. É preocupação ali de Vanderlei no Luxemburgo. É um título que ele não tem. É um título inédito para o Luxemburgo. Ricardinho vai para a cobrança. Vem bola na área. Bateu fechado o Danley. Subiu lá em cima. Danley fez a defesa. E tome bola para frente. Já no mano a mano ali. O Otacílio com o Marcelinho. O Otacílio recua de cabeça e já recebe a bola de novo. Esse é o Rogério. Ricardinho aparece. O tempo vai passando. Já vamos chegando aos 14 desse segundo tempo. O Corinthians vai à luta. Aí o Everton. Sai da marcação de Marinho. Quem vem em cima dele é Anderson Polga. Aí o Gil. Dá a dura em cima dele. O Roger. Ele faz a inversão. Vai trabalhar lá na esquerda com o Kleber. Domina o Kleber. Tem o Pereira por lá. Fez o toque no meio para o Ricardinho. Domina no peito. Se fecha o time do Grêmio. Olha a tabela. Ricardinho para a esquerda. Passou. Bateu. Passa. Tirando o Tinta. Da praia esquerda. E a tabela de Ricardinho com o Marcelinho. Ele bate cruzado. O Danley foi. Não achou. Agora tirou o Tinta. O torcedor acompanhou. Acompanhou. E ia gritando o gol. E ficou o grito preso na garganta. E são os 14 minutos deste segundo tempo. Dois para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. O 100% só em Bratel. Sereuzinho fazendo o toque por lá. Veja as finalizações. 14 do Grêmio e 6 do Corinthians. Luiz Mário tenta o lance. Acabou perdendo. Zinho recupera mais uma vez a posse de bola. Tanta jogada. Vem João Carlos. Bate de qualquer maneira. No bate e rebate. O domínio é de Marcelinho. Se atrapalha. Perde. Briga pela bola. Insiste o Corinthians. Briga dali. Pega daqui. Perde dali. E a sobra de João Carlos. Aí Marcelinho. O bom toque de primeira. Para o Gil. Daí para o Everton. Botou na frente. Tenta o lance ainda. Daí ele bateu cruzado. Dan Leica. Para fazer a defesa. E o Gil ficou pedindo ali no meio. E o Everton não fez o lance de volta. Tentou definir. Olha lá o João Carlos. Olha só o que o Grêmio faz. Esse Luiz Mário é atacante. Mas o Grêmio bota o Zinho e o Marcelinho lá na frente. Em cima dos dois zagueiros do Corinthians. E lá vem o Grêmio de novo. Olha o Zinho onde está. Virou atacante o Zinho. Partiu para cima da defesa. Fez o toque pela direita. Vem o Chaitão. Bico na bola e tira dali. Tempo vai passando. Vamos para 16 minutos nesse segundo tempo. Dois para o Grêmio. Zero para o Corinthians. E vai mexer o time do Grêmio. Fábio Baiano. Daqui a pouco camisa 16. Vai entrar o Fábio Baiano no time do Grêmio. Vamos ver quem faz quando é a alteração do Tite. Daqui a pouco vai mexer o time do Grêmio. Caiu ali o Luiz Mário. O Zinho não quis saber dele cair. Mandou seguir o jogo. E aí a lateral outra vez. Para o Grêmio. E agora o ato Antônio Pereira da Silva manda que vem a maca. Para retirar o jogador do Grêmio. Lá vai a maca. Lá vai a maca aí. Lá vai ela chegando ali para retirar o jogador do Grêmio. É justamente o Luiz Mário que vai sair para a entrada do Fábio Baiano. Vai chegando por ali. O carrinho elétrico ali. Que funciona com a maca. Para que seja retirado o jogador do Grêmio. Então o Glauco confirma essa alteração do Grêmio. Glauco, por favor. Luiz Mário, camisa nova. Nove. Sai para a entrada do Fábio Baiano. Camisa 16. O Fábio que estava machucado. Veio treinando aí há bastante tempo no time do Grêmio. E agora retorna à equipe. Vai fechar a marcação. Vai tentar morder mais ali pelo meio. Falcão e Casagrande. Mas o Zinho já está como atacante. Como você mesmo percebeu. Agora saindo do Luiz Mário. O Baiano que chuta de longa distância. Corre. Toca bem a bola. É um jogador que bate bem. E o interessante é o comportamento do Grêmio. Fez 2x0 e continua atacando o Corinthians. Isso que é legal. A maioria das vezes os times voltam para tentar segurar resultado. E o Grêmio está indo para cima. Mas de qualquer forma o Corinthians já se pôr no ataque e está indo para o ataque, Falcão. Não tem alternativa. Mas tem que sair mais. Mas o Grêmio continua mais bem organizado. Mais bem posicionado. E o Fábio é um jogador de meio campo. Mas que vai fechar. Mas que vai sair também. Porque tem cara que ter chegado. O Luiz Mário não vinha fazendo uma boa partida. Estava meio sumidão no jogo mesmo. É verdade. Aí o Rogério. E vem o Corinthians de novo. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Pereira aparece ali pelo meio. E faz o toque mais atrás. Outra sírio. Agora sim para Pereira. A função que o Vanderlei queria dele é de entrar e tocar e aparecer para o jogo. Aí o Gil vai para o chão. Falta nele. Falta de Marinho. E falta por ali. É sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians para uma cobrança de Marcelinho. Falta bem marcado. O jogador do Grêmio foi com muita vontade. Levantou muito a perna e atingiu o jogador corintino. Ele deu falta. Não deu o lance perigoso. Cobrasse em dois lances. Giro livre direto. A 25 metros e 70 centímetros ali da linha do gol. O Danley fica ali preocupado. Sinalizando para a formação de barreira. O Marcelinho ajeitou com cuidado. Você vê ali o efeito ali virtual para marcar a distância correta dos 9 metros e 15. O Marcelinho paraíba foi lá. Cutucou a bola. Catimbou. Ricardinho de um lado. O Marcelinho do outro. E a barreira do Grêmio ali formada. Isso aos 18. Vamos para 19 minutos. Ricardinho partiu na perna esquerda. Ficou para o Marcelinho. Bateu. Tocou na barreira. Cobrança de Marcelinho. A bola vai pela linha de lado. Interessante que nessa falta o Marcelinho correu para bater o Anderson. O Paulo que saiu da barreira em velocidade para tentar fechar um do ângulo do Marcelinho. Não era tempo de chegar. Aí o lançamento para a área. Fábio Baiano no primeiro lance. Faz o domínio. Fábio Baiano toca de lado. Rubens Cardoso. O lançamento para a frente para o Marcelinho. Ele e o Scheidt. Os dois se seguram. Os dois se puxam. Os dois se empurram. O juiz paralisa. Marca a falta. E mostra o cartão amarelo. Deve ser para o Scheidt. Claro. Ele marcou a falta contra o Grêmio. Mas o Scheidt estava lá. 20 metros de distância. Exato. Porque o Scheidt, quando houve o lançamento, ele segurou o jogador do Grêmio Marcelinho para evitar o contra-ataque. O juiz viu, marcou a falta e deu o cartão amarelo com muita distância. Mas deu com certeza. Será que foi ou será que foi o Marcelinho que reclamou ali? Foi para o Scheidt. Com certeza. Aí o Tinga. Daqui a pouco o Luxemburgo vai colocar a sua última opção de ataque, que é o Andrezinho. Não é exatamente o atacante, mas é um jogador de meio campo com características ofensivas. Ele vai tentando de todas as formas mexer no time. Vai dar uma saída de bola. Ou criatividade ali no meio para o time do Corinthians. O Andrezinho foi quem entrou. Aquela partida contra o Santos. O Rui fez o gol no último minuto e acabou indo para a final. Conquistando a possibilidade de ir para a final contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Andrezinho que poderia ter entrado já na virada. No segundo volante, tentado uma saída de bola. Colocar o Andrezinho para o filho do Ricardinho como segundo volante. E agora acaba entrando o Andrezinho. Estava ali cheio de explicação no Luxemburgo. E aí o Tite está conversando ali. Conversando ali no microfone ali na lapela. Trabalha a participação dos dois técnicos. Isso aos 20 minutos deste segundo tempo. Dois para o Grêmio e o zero para o Corinthians. Segue bem na decisão o time do Grêmio. Vai vivendo um drama a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. O Corinthians que fez 2x0 no Olímpico no primeiro jogo. Deixou o Grêmio empatar. E agora é o Grêmio quem faz 2x0 no Corinthians aqui no Morumbi. Mostrando a força dos dois times. A tradição do futebol de São Paulo e Rio Grande do Sul. Não tem essa coisa de estádio não. E lá vem o Zinho para a cobrança. Três jogadores do Grêmio aguardando na área. Ele é o cruzamento. Vamos ver quem sobe. Rogério sobe e toca de cabeça. Tem lá o Pereira. Faz o toque para Marcelinho. Daí para o Ricardinho. Tenta botar velocidade na saída de bola do time do Corinthians. O toque é mal feito para o Marcelinho. Chegou Marinho para fazer o corte. E a confirmação. O último cartão foi realmente para o Chad. Não para o Marcelinho. Mas foi errado. Certo cartão. Mas a distância que ele deu foi muito longa. Ele tinha que chegar mais próximo do Chad. Ou vai lá ou chama o jogador. Exato. E não dá pelas costas como o Márcio Rezende deu no ano passado. Ou então como deu hoje. Muito longe o jogador. Tem que ser mais claro. Aí o Pereira. Faz o domínio. Bota na frente para Everton. Vamos ver quem sai daqui a pouco para a saída de Andrazinho. O lançamento na frente para Ricardinho. Faz o domínio. Everton está pedindo. Ele toca bem para Everton. Batendo para o direito. Na rede pelo lado de fora. Excelente a enfiada de bola do Ricardinho. Olha só. Como gira por trás da defesa. O Everton quando chega desequilibrado. Pega a mão na bola. Joga na rede pelo lado de fora. Aí apenas tiro de meta para o time do Grêmio. Amanhã estreia a nova novela das seis. A padroeira. Saiu Rogério no Corinthians Galvão. Para a entrada do Andrezinho. Camisa 17. Saiu o lateral Rogério número 2. Andrezinho entra no lugar de Rogério. Andrezinho entra com a número 17. Falcão e Casagrande vão ficar de olho aí para ver como é a postura tática. Que o Manderei vai dar no time do Corinthians agora. Tira no lateral direito e bota um atacante. Um quarto homem de meio campo. Um homem de chegada no ataque. Vou colocar o Otacílio pela direita. O Pereira mais no meio. O Ricardinho como segundo volante. Liberando o Andrezinho para chegar na frente. Acho que não tem outra coisa a fazer. O torcedor do Corinthians ainda pula. Grita ali. Acredita numa recuperação do time. 22. Vamos para 23 minutos. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Rubens Cardoso recebe botão na frente. Fábio Baiano abriu o espaço. A bola espirrou. Maurício se esforçou e evitou a saída pela linha de fundo. Aí o Andrezinho no primeiro lance. Já correndo lá pela esquerda que é normalmente por onde ele joga mais. O Escolhão tenta descolar o lançamento ali para o Gil. Pega a mão na bola. A bola sai de lá. De lateral para o time do Grêmio. Torcedor mal acostumado esse do Corinthians. Hoje está completando 100 dias da reação do time nesse semestre. Estava quase rebaixado contra o Paulista. Chegou ao título e se classificou para essa final. Aí você vê a torcida do Corinthians ali com fogos de artifício. Tentando de tudo. Mas o Grêmio vai tomando conta do jogo. Aí o Tinga faz a jogada pela direita. Chega por lá o Chayte. Toca, toca errado. Insiste o Tinga. Rolou para o meio. João Carlos sai com a bola dominada. Rolou para o Marcelinho e faz o toque aqui à direita. Aí Marcelinho recebe. A enfiada de bola mais à frente. Everton quem domina. Ele é a marcação do Roger. Toca no meio para o Marcelinho. Vem chegando o Corinthians. Andrezinho passou o Kleber. Ele prendeu, tentou bater. A sobra ainda do Gil. Tocou no Kleber. Puxou para o meio. O Marcelinho está à direita. Fungou lá atrás. De qualquer maneira, Alex. Xavier para fazer o corte. Teve a chance agora o time do Corinthians. E o Chayte puxou de novo. Se tomar cartão, vai tomar vermelho, hein? Está aí cartão vermelho para o Chayte. Bem aplicado. A jogada se repetiu. Ele agarra o adversário. Veja, ele vai agarrar nesse momento o Marcelinho. Que estava ganhando na corrida dele. Recebe o cartão amarelo. Como era o segundo, recebeu o vermelho. Bem aplicado. Dois lances iguais em pouco tempo. Ele segurou o Marcelinho e tomou o amarelo. Depois segurou de novo. Foi lá o Antônio Pereira da Silva. Mostrou o amarelo. Segundo amarelo. Mostrou o vermelho. Está expulso. Maurício sai do gol. Ainda conseguiu tocar na bola o Marcelinho. Maurício faz a defesa. Agora definitivamente vive um drama o time do Corinthians. Saiu o Chayte indo para o vestiário. 2 a 0 o Grêmio. O Corinthians fica com o Vales. E agora vem cartão aí para o jogador do Grêmio. Cartão amarelo para o Alex Xavier. Dessa vez quem partia era o jogador do Corinthians a 0 o Gil. Olha onde ele bota a perna. Estou lá na cabeça do Gil. A falta foi marcada e o cartão amarelo mostrado para o Alex Xavier. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Começa a gritar que o cedo do Corinthians. Esperando uma reação do time corinthiano. Aquele tipo de reação que é meio... Que é a cara do Corinthians, né? Vive o drama. Não joga bem. Jogador a menos. Então começa a gritar o torcedor do Corinthians. Marcelinho vai para a cobrança. Sempre ele e Ricardinho. Barreira na posição legal. Aí Marcelinho. Pé direito. Pega mal na bola. Joga longe do gol. Mais raça, vontade, determinação. Está mostrando essa decisão. Falcão para mim. O time do Grêmio. Perdi 2 a 0. Foi buscar. E aqui joga como se estivesse jogando em casa. Contra o Corinthians jogava muito bem. O Corinthians jogou muito melhor no Olímpico, na Porto Alegre. Está jogando aqui. Aqui o Grêmio literalmente passa por cima. Marca bem. Tem uma saída de bola. Tem condições de neutralizar a saída do Corinthians. O Grêmio joga bem. Merece o resultado. E pode ainda no contra-ataque fazer mais. Aí o Corinthians lá atrás. Sai jogando com o goleiro Maurício. Já passamos dos 26 minutos do segundo tempo. Dois para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Tem um jogador a menos. O time do Corinthians. Shade foi expulso. Aí o Tinga. Quem recebe por ali é Anderson. Faz a enfiada de bola para o Marcelinho. Subiu a bandeira do Aristeu Tavares. Marcando um impedimento do Marcelinho para Iba. Nesse momento aí. Arnaldo César Coelho. O impedimento. Estava na frente no momento do passe. Está certo o Aristeu. Aí o Grêmio vem de novo. Outra vez lançamento para o Marcelinho. Fábio Baiano domina. Chega o Pereira e toma dele. Esse é o Andrezinho. Ricardinho aparece ali pelo meio e recebe o Ricardinho. Everton abre aqui pela direita. O lançamento é para ele. Ele se esforça. Evita a saída de bola. Tenta o lance em cima do Roger. O Roger vem por Barra. Também por lá. O Gil recupera a posse de bola para o Corinthians. Da duro o Roger. Ele e o Rubens. Os dois últimos. Toque do Rubens. E o lateral para o Corinthians. Reclama ali. O lateral esquerdo. Ou ala esquerdo do time do Grêmio. Já que joga no 3-5-3. E o Gil gira mais uma. Botou entre as pernas. Exatamente no Rubens. Pintou a falta. Foi para o chão o Gil. E vem cartão amarelo para o jogador do Grêmio. Bem aplicado. Tomou por baixo da perna. O Roger é o número 5. E aí fez a falta. O Gil marcou a falta. Outra pontua com a cartão amarelo. Finalmente acorda a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. Dois para o Grêmio. Zero para o Corinthians. Passamos de 27 minutos. O Corinthians, repito, tem 10 jogadores. Cheg foi expulso. Ricardinho vai para a cobrança. Se fecha de após o Grêmio com 7 jogadores. São só 4 do Corinthians esperando o cruzamento. Ricardinho bateu por baixo. O Marcelinho tenta bater a bola. Passa. Vai pela linha de lado. O Ricardinho tocou certinho no Marcelinho. O Marcelinho errou a finalização na bola que vinha por baixo. E o tiro de meta é para o Danley. Globo. A gente se vê por aqui. E aí. Banco Itaú. O lugar certo para investir seu dinheiro. Aí o Corinthians domina ali atrás. Marcelinho. Mas o toque sai jogando com o goleiro Maurício. Aí o Maurício. A batida pelo meio. Lá atrás o líbero Alex Xavier. Deixando. Vamos que a bola chegue até o goleiro Danley. Danley faz ali um ok. Meio positivo para o Egerton. E bate a bola para frente. Sabe muito a bola da batida do Danley. Fábio Baiano. João Carlos. Nenhum dos dois acha nada. Fábio Baiano faz bonita jogada. Vem lá a cobertura do Otacílio. Vem Marcelinho. Recupera. Gira para o meio. Por lá é o Tinga. Quem domina. Rubens, Zinho e Tinga. Olha como toca a bola o Tinga do Guilherme. Até que o Marcelinho chega e acaba com a festa. Rubens Cardoso. A bola saiu. O lateral é do Corinthians. Andrezinho. Movimento no meio para Ricardinho. Aí para cima o Corinthians. Everton. Anderson em cima dele. Botou para a terra. Botou na frente e chegou. A bola saiu. No Coríntio! Everton, número 9! Aos 29 e 40 do segundo tempo, ganhou na velocidade do jeito que ele gosta. Não pegou também na bola. O Dremé talvez esperasse o chute mais forte. Dois para o Grêmio, um para o Corinthians. A corda torcida do Corinthians no Morumbi. E o jogo ganha outras características. E seguramente mais emoção, um nervosismo maior de parte a parte. O Grêmio vem para cima. Já era marcada a falta em cima do Fábio Baiano. Dois para o Grêmio, um para o Corinthians. Marinho e Zinho para o Grêmio. Everton para o Corinthians e o Fábio Baiano está caído. Olha só a angústia do torcedor. Ela faz ali, se bem, o torcedor mais atrás dela. Sétimo gol do Everton, o artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil. Um tempo único convocado pelo Filipão. Vai se apresentar amanhã na seleção brasileira. Trinta minutos, vamos para trinta e um no segundo tempo. Se acende a torcida corintiana do Morumbi. Ela estava esperando uma oportunidade para isso, para acordar no jogo. Dois para o Grêmio e um para o Corinthians. Anderson Polga. Trabalha Rubens Cardoso. Botou na frente para o Zinho, jogando de atacante. Faz grande partidozinho. Tanta devolução. Pintou o corte para a Sandrazinho. E vai puxar o Corinthians para frente. Já vem com mais velocidade o Corinthians. Acredita que pode conseguir alguma coisa. Dois a um para o Grêmio. O Corinthians tem um jogador a menos. Aí você vê o Kleber brigando pela bola. Tem pressa o Corinthians. Catinga por ali o Tinga. Aí a torcida do Corinthians agita. Faz a festa no Morumbi. Mas por enquanto vai dando o Grêmio como campeão da Copa do Brasil. Esse resultado dá o título ao Grêmio. Aí vem o Corinthians de novo. Tentativa do Gil. Ele aparece na perna esquerda. Tentou botar para correr. Prendou demais. Andrezinho. Anderson melhor que ele. Vem o Pereira. Briga pela bola. O Gil paralisa. Marca a falta. Olha só onde foi parar o torcedor do Corinthians ali. Cuidado, gente. Tem lugar no estádio. Para que tudo isso? É um belíssimo público. Chega a estar absolutamente notado. Foi lá para cima o torcedor do Corinthians aí. Fica sentindo o Anderson. Está vendo aí o gol do Corinthians. E o lance da velocidade. Ele deixou o Anderson para trás. Também o Alex Xavier. E na cobertura do Rúmer. Ele não conseguiu bater para o gol. Grande gol do Everton. Legal. Velocidade bateu. Está começando a pegar aquela dimensão. A hora que tem que fazer a jogada individual. A hora que tem que passar. O Everton lapidado vai ser um grêmio ataqueiro. O jogo fica paralisado. Os jogadores do Corinthians se revoltam porque querem a presença da maca para retirar o jogador do Grêmio. Mas a maca só pode entrar com autorização do árbitro. É isso, Arnaldo? Exatamente. O Arthur tinha que ter mandado a maca entrar e depois acrescentar o tempo. E não permitir o médico que atendesse o jogador do Grêmio no meio do tempo. Já está recuperado por Law Anderson. Ele diz ali, olha aí. Jurou alguém ali. Olha o Pereira que pegou de forma firme. Entrou de sola. Um carrinho perigoso. Ganha realmente um contorno de grande decisão. A torcida do Grêmio nesse momento fica silenciosa de um lado. A torcida do Corinthians grita do outro. Dois para o Grêmio. Um para o Corinthians. Por enquanto vai dando o Grêmio. O Grêmio tem um jogador a mais em campo. E vai vencendo por dois a um. Está impedido por ali o Marcelinho Paraíba. E o Marcelinho Carioca e o Marcelinho Paraíba se estranham. Eles trocaram acusações durante toda a semana. O Arthur chega ali no meio do caminho. Tem que ter pulso firme agora o Antônio Pereira da Silva. Passando dos 33 minutos do segundo tempo. Dois para o Grêmio. Um para o Corinthians. O Andrézinho tenta partir e a falta em cima dele. Vamos terminar aquela pesquisa. A partir de agora está valendo. O melhor técnico do esporte brasileiro neste momento. Depois do lance do Grêmio nós vamos dar a resposta. As opções eram o Lavi Passos, o Bernardinho, o Luxemburgo, o Zagallo e o Filipão. Aí o lançamento. Vem bola para a área. O toque de cabeça. A tentativa era do Everton. Saiu lá de trás. O Alex Xavier. Antes dele chegou o João Carlos. E encara a marcação do Alex Xavier. Descola o cruzamento para a área. Lá atrás chegou o Anderson. Polga tirou de cabeça. O Ricardinho tenta. Kleber é quem domina o Corinthians. É toda pressão. O Grêmio se segura. Fábio Baiano faz bem o corte. Aí a sobra do Tinga. Vai tentar o contra-ataque. O Grêmio. São cinco do Grêmio contra... São quatro do Grêmio contra quatro do Corinthians. A bola cruzada. Marcharinho chega. Chega também João Carlos. Vem lá de trás o Maurício. Toca de lado. Kleber é quem recebe. O Grêmio agora tenta inverter. Não jogar a ladeira acima, como dizia o Casagrinho. Mas pelo menos, se não der para jogar a ladeira abaixo, ir no plano pelo menos para ir mais rápido. Está tentando diminuir o espaço, apertar um pouco mais. Viu a chance aí na mão, né? O Grêmio, mesmo que o jogador a mais, sofreu o gol 2 a 1. Quer dizer que o Corinthians está indo para cima com apoio de toda essa coincidência. Mas tem que tomar cuidado. Mano a mano, Marcelinho, Paraíba, que é perigoso. Aí lá atrás o Alex Xavier faz o corte. Quem domina é o Rubens Cardoso. 2 a 1 o Grêmio. O Grêmio tem os jogadores em campo. O Corinthians só tem 10. São as emoções que certam este final de jogo na decisão da Copa do Brasil. É falta. Em cima do Ricardinho. Tem pressa o Corinthians na cobrança. Andrézinho. Tem ninguém lá na esquerda. Ele gira ali no meio. Leva vantagem no lance. Olhou para o Marcelinho. Prendeu a bola. Tocou para o Gil. Botou na frente. Vai aparecer por lá o Pereira. Faz jogar o Kleber. Pressão do Corinthians. Ele tenta jogar. Outra vez Pereira. Botou para a área. Alex tira de cabeça. Aí o Kleber. Prepara o cruzamento. Inventou a jogada para o outro lado. Chegou se esforçando. O Everton. A bola foi pela linha de fundo. Aí é tiro de meta para o Grêmio. Vamos ver o resultado da pesquisa. Quem seria o grande técnico hoje no esporte brasileiro. No momento, né? Olha só. Larrie 14%. Zagallo 14%. Luxemburgo 17%. Bernardinho 21%. Afonso do Bernardinho. E a confiança no Filipão aí, ó. Filipão 34%. E lá vai a marca. E os jogadores do Grêmio ficam caídos por ali. Agora como é que é essa coisa? Porque cai o jogador do Grêmio. O juiz vai fazendo o quê? Ele vai deixando, vai computando. Quanto tempo ele vai ter que dar de acréscimo? Vai dar uns 4, 5 minutos. Depende. Porque os jogadores estão fazendo cera para avisar. Apesar da marca ter entrado em campo, eles não estão saindo. Isso é natural. É guerra. É decisão. E decisão vale tudo. Aí o Anderson vai saindo. Vai sair de má. Que o Zinho estava irritado ali com os próprios jogadores do Grêmio. Aí o Anderson Lima, camisa 2, está saindo do jogo. Está entrando o Itaqui, camisa 13 no lugar dele. O Anderson estava sentindo. Vai sair do Anderson para a entrada de Itaqui. Aí o Itaqui, camisa número 13, ele já estava no aquecimento. Então faz também a terceira alteração o time do Grêmio. Ninguém pode mexer mais nada. 37 minutos 8 para o final e mais os acréscimos do Antônio Pereira da Silva. Por enquanto vai dando o Grêmio. 2 para o Grêmio e 1 para o Corinthians. Aí toca a bola o time do Corinthians. Lançamento à frente. Chega o Andrezinho. Ele na parada com o Anderson Polga. Toca na bola o Anderson Polga. Vem Marcelinho. Bola de lado. Aí o Pereira. Para o Andrezinho. Sai bem o Anderson Polga. Faz o domínio. Quarto lance. Toca, toca errado. Lá vem ele de novo. Dá um bico na bola na frente do Pereira. Vai na cabeça. Vai no chute por baixo. Vai no campo. Vai na vontade. Olha o Tite ali. E aí o Pereira para a cobrança do lateral. Tem pressa. É divertido ali o Tite. Ele abre por reserva. Os dois técnicos ali na lateral de campo angustiados os dois. O Luxemburgo que a Corinthians no ataque. O Tite que é o Grêmio segurando. 38 minutos. Mais um grande jogo do futebol brasileiro. Eboções fortes para você. Na sequência vamos ter Planeta Xuxa e depois Domingão do Faustão. Partiu Gil. Linha de fundo. Tentou o lance. Foi para o chão. O Julinho está ali e vai mostrar cartão amarelo para o Gil. O Gil desistiu da jogada e deixou o corpo cair. Arnaldo, é assunto para você. Ele toca a bola na frente e dá uma paradinha para cavar o pênalti. O jogador toca nele. Ouve o toque, mas você vê nitidamente que ele joga a bola na frente e dá uma paradinha. Essa paradinha nele, que ele tropeça no jogador, é para provocar o pênalti. Não houve o pênalti. O juiz tem coragem de não marcar o pênalti e deu o cartão amarelo. Há o toque, há o toque, há o toque, mas ele atrasa a passada de propósito para levar esse pênalti. Para provocar a falta. Que não houve. Que o jogador bota o pênalti e tropeça no jogador do Grêmio. Aí o Danlei lá. É uma situação complicada. É um assunto para o Arnaldo. Ele demonstra mesmo que ele dá a intenção de que vou cair para tentar cavar o pênalti. Mas que pegaram a perna dele e pegaram. Aí vem o Grêmio. Aí Rubens, toca no meio, para o Fábio Baiano. Arriscou, bateu para o gol, pegou no João Carlos. A sobra saiu, Maurício do gol. Itaquim jogou para o meio, subiu lá pelo meio, Kleber para atirar. Bota pressão no Grêmio. Aí o Zinho. Uma grande decisão agora no Morumbi. Marcelinho Paraíba leva vantagem em cima de Marcelinho Carioca. Vem lá de trás, Andrézinho, recupera. Tá ele aí com a bola. O Marcelinho Paraíba deu no Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca se revolta. Tá aí revoltado. O juiz deu as costas para os dois. E o banco de reserva do Corinthians inteiro correu para a lateral de campo. Olha só o que aconteceu aí, ó. Quer ver? Ele puxa pela camisa. O Marcelinho se irrita. Não houve tapa, agressão. Houve um puxão pela camisa que o juiz não viu. Jogo fica nervoso no final. 40 no segundo tempo. O Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. São João pede Guaraná Antártica. E aí vem tocando o time do Corinthians. Passamos dos 40 minutos. Dois para o Grêmio e um para o Corinthians. O Ricardinho domina. O Corinthians parte lá pela esquerda. Quer levar a decisão para os pênaltis. O Grêmio quer segurar. Olha o cruzamento. Andrézinho bateu. A bola vai para fora. Girou na perna esquerda. A bola foi para fora. É tiro de meta para o time do Grêmio. E o João que estava meio mordo. Com domínio do Grêmio. Eu dizia. Quando o Corinthians ficou com 10 jogadores. A torcida começou a gritar. É aquela coisa muito da tradição do time do Corinthians. Ele foi para cima com tudo. O mestre do Corinthians está aí para cima. Jogando pelas laterais do campo. Marcelinho está fazendo a função de área. Então a saída do Corinthians está um pouquinho mais de qualidade atrás. O Grêmio se retraiu demais. A entrada do Fábio baiano. Com jogador muito mais de meio. Deixou só o Marcelinho na frente. E o Marcelinho na frente. Que já entrou gripado conforme as informações. Não tem mais aquele arranque. Então o Corinthians cresceu. E o Grêmio está atrás. Aí a bola batida. E o Grêmio fez o time jogar. Casa Grêmio o tempo todo. Construiu o resultado. E agora está na dele. Brigando ali para segurar. Lógico. Faltam dois ou três minutos para terminar a partida. Quatro minutos para terminar a partida. O Grêmio fez uma excelente partida aqui no Morumbi. Conseguiu ter o mérito de recuperar um 2 a 0 lá no Olímpico. E agora está diminuindo. Está torcendo para o Corinthians não conseguir armar uma jogada. Está fora de casa. A torcida toda apoiando. Essa pressão é natural. Mas eu acho que o Grêmio está suportando numa boa. Aí o Tinga. Faz a jogada com o Fábio Baiano. Com personalidade e inteligência o time do Grêmio. Prende bola no ataque. Gasta o tempo no ataque. Aí o Fábio Baiano. Limpa o lance em cima do Ricardinho. Lá vai chegando o Grêmio. Dois para o Grêmio. Um para o Corinthians. A devolução para o Fábio Baiano. Pode ser o gol do título. Marcelinho tocou. Gol! É do Grêmio! Marcelinho, paraíba Os 42, ele já pode ser o gol do título O toque para ele, sem goleiro, sem ninguém Deu um tapa na bola O Zinho botou só do Bahia no livro Só do Bahia no topo No Marcelinho, Marcelinho tocou para o gol Saiu com um abraço para a comemoração da torcida do Grêmio E do time do Grêmio em campo 3 a 1 para o Grêmio Agora aos 42 e 45 O Corinthians vai à luta Ainda tenta lá pelo ataque 3 para o Grêmio e para o Corinthians Fica silencioso o Murumi É o Grêmio quem faz a festa O Corinthians vai à luta O Tite foi expulso ali Ele invadiu o campo no momento do gol para comemorar Isso, aí o Tite saiu Foi expulso da comemoração Não quer falar com ninguém Vai sair no Tite O sentimento evidente da missão cumprida Globo, a gente se vê por aqui Toper, para você jogar o futebol dos seus sonhos Eu acho que o Vão com o Tite pode ir embora já Já fez o que tinha que fazer Organizou o seu time de maneira maravilhosa Foi superior ao Corinthians Marcou, saiu para o jogo Então já fez o trabalho dele Pode ir embora Muito bem feito, né, Fernando? Por sinal Ganhou o Gaúcho Está vencendo o Corinthians aqui no Murumi Ganhando a Copa do Brasil Grande mérito do treinador Não pode agora os jogadores do Corinthians Perder a cabeça e dando pancada Como deram no Marcelinho Tem que saber Souberam ganhar o Campeonato Paulista Tem que saber perder a Copa do Brasil Tem que respeitar O profissional Colega de profissão Grande vitória do Grêmio Grande conquista do Grêmio Fora de casa Foi buscar o 2x2 Quando perdia de 2x0 no Olímpico Deu um show de futebol Dominou o primeiro tempo inteiro Aguentou a pressão Fez o terceiro gol O Corinthians vai para cima Nós vamos com 44 minutos O Corinthians tenta chegar Olha o cruzamento Marcelinho aparece Perna esquerda Bateu Danley Salvo Lança pro Grêmio Em cima da linha Se desespera Marcelinho Ele teve a chance Do segundo gol Olha como ele fechou livre Deu bobeira Defesa Bateu de esquerda Danley A bola ficou presa Entre as pernas de Danley Olha só O gremista adivinhou Ali não Só ele colocou depois Olha só O gremista Trouxe ali o Cartaz Pronto 3x1 pro Grêmio Trouxe o Cartaz Aí vem o Corinthians chegando Veio lá de Londrina Com o Cartaz Feito Pronto ali 3x1 pro Grêmio 1x1 pro Corinthians Aí João Carlos Chega na marcação E deixa a perna Agride desnecessariamente Por ali o Rubens Cardoso E cartão amarelo Pra João Carlos O Grêmio Vai conquistando Com brilhantismo E com todos os méritos A Copa do Brasil Mostrando essa incrível Performance do Grêmio Na Copa do Brasil São 13 edições De Copa do Brasil Sétima final do Grêmio E chega ao quarto Título de Copa do Brasil E vai representar o final O Futebol Brasileiro Na Copa Libertadores da América Jogadores do Grêmio Já comemoram o título É o primeiro título Nacional do técnico Tite 40 anos Ele que é bicampeão gaúcho Ano passado pelo Caxias E esse ano pelo Grêmio Ninguém ganha tanto título Assim à toa, né? E aí é importante Essa vitória do Grêmio Pro Futebol Brasileiro O Grêmio é tetracampeão Da Copa do Brasil O ex-corintiano aqui, Galvão Luiz Mário O ex-corintiano Fez dois gols lá E hoje veio pra festa, né? A casa de Deus Acho que A força do grupo Esse time aí Vai conquistar muitas coisas Um beijão Pro Pará Os paraenses E pra Vijão onde eu nasci Que eu amo Aquela terra E as pessoas que moram lá Vai ficar no Grêmio Ou o Coríntio? Eu acho que Eu vou querer Estou querendo Comprar meu passe Mas agora é só comemorar Eu acho que tem 15 dias De folga aí E ir pro Pará E comemorar com a minha família Que eu amo Isso é muito importante Uma história Mauro Galvão Jogador dos mais experientes Do Grêmio Mais uma conquista Galvão Você que é uma raridade Conquistou títulos nacionais Pelo Inter e pelo Grêmio Graças a Deus Eu só tenho que agradecer Essa felicidade Que eu estou passando aqui Junto com meus companheiros No Grêmio Desde que eu vim para Porto Alegre Retornei ao Grêmio Eu tinha muita Confiança de que Eu tinha ainda Muita coisa pra fazer Junto com meus companheiros E junto com o Grêmio Graças a Deus Nós estamos conseguindo isso Eu espero que a gente Possa manter isso aí Pro resto do ano Que nós temos O segundo semestre ainda Mas sem dúvida Esse primeiro semestre Tá sendo muito bom E nós estamos colhendo O fruto daquilo que nós Procuramos fazer Trabalhar Trabalhar sério Todo mundo respeitar Aquilo que o Tite nos coloca E o Paixão também Então é uma equipe Muito solidária Indeterminada Por isso nós Chegamos a essa conquista É título Dá pra encerrar a carreira? Não Pra que encerrar? Pô Vai falar encerrar Eu só senti esse problema Na perna aqui Que eu vinha já há muito tempo Com ele E não deu pra continuar Eu achei melhor E a gente conversou Já antes da partida Que quanto eu pudesse Aguentar Seria Seria o interessante Eu aguentei o primeiro tempo As coisas ficaram Tranquilas E o segundo tempo A equipe Conseguiu jogar Como tem sido Sempre né Sai um jogador Entra o outro E o sistema de jogo É sempre o mesmo A forma de jogar Mas principalmente O espírito do time É o mesmo Ou seja Uma equipe muito Lutadora E que procura Jogar com a bola Como nós fizemos aqui Jogando na casa do Corinthians Nós marcamos E fizemos os gols Darley Você é um especialista em Copa Eu tenho a felicidade Na hora que precisa Estar aqui Estar ajudando a equipe E nada mais Do que agora Nesse momento Agradecer a todos Os familiares Nossos Que em alguns momentos Difíceis Principalmente lá no sul A equipe não foi muito Acreditada A equipe Todo mundo achava Que não tinha Condições de ganhar nada Eu acho que o coração Nosso A vontade Desse grupo de atletas Superou qualquer equipe Superou qualquer Momento difícil Ok Então vai pra festa Que eu sei que você está com pressa Vai lá Obrigado Muito bem Mauro Galvão e Darley Dois símbolos deste time do Grêmio A torcida botou lá A faixinha Você viu que a torcida Botou a faixa lá Grita Galvão É tetra Vamos lá Pra você Torcedor do Grêmio Em todo o Brasil É tetra Campeão da Copa do Brasil O Grêmio de Futebol Porto Alegrense Aí a festa do Grêmio Merecida O hino do Grêmio Ao fundo E como diz o hino do Grêmio Deve estar sentindo agora A torcida Para o que der Para o que der Diz o torcedor Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Este é o sentimento De torcedor do Grêmio Em todo o Brasil Eles estão ali Recebendo as medalhas E o Grêmio recebe aí Portanto No pódio da vitória O Grêmio Pela quarta vez O Grêmio Tetra campeão Da Copa do Brasil O Grêmio Mais uma vez Vai representar O futebol brasileiro Na Libertadores 2 a 2 no Olímpico 3 a 1 aqui no Munumbi E aí vamos esperar Apenas a entrega da taça Para os jogadores do Grêmio Para que eles possam Erguer a taça Para você Torcedor do Grêmio Espalhado por todo o Brasil A Liuzinho se abraçando Com o Anderson O Grêmio de forma Brilhante Conquista a Copa do Brasil Marcelinho chega por ali Ele estava esperando o Marcelinho É a despedida do Marcelinho Viu Galvão Amanhã ele embarca Está indo para o futebol alemão Vai jogar no Berterlin E aí você vai Ele vai para o futebol alemão Para o Hertha Berlin Vai jogar com o Alex Alves Lá O Marcelinho paraíba E os jogadores do Grêmio Continuam fazendo a festa A torcida do Corinthians Se retirou Claro E fica essa imagem Do Mauro Galvão Porque esse é um exemplo Para qualquer jogador No futebol brasileiro De postura De posicionamento De profissionalismo De vida pessoal Por isso quase aos 40 anos Ele está aí com o sorriso aberto Foi campeão brasileiro Com o Inter em 79 Vem ser campeão Da Copa do Brasil Em 2001 Com o time do Grêmio Depois de já ter sido Também campeão brasileiro Pelo Grêmio Está aí o terceiro O terceiro Muito 22 anos De uma conquista nacional Para outra conquista nacional Com os dois maiores rivais Fica Então nesta homenagem Ao Mauro Galvão A homenagem A todo o time do Grêmio A toda a torcida do Grêmio Ao grandezinho Tetracampeão mundial de futebol E agora conquistando O tetracampeonato Da Copa do Brasil Você torcedor do Grêmio Em todo o Brasil Faça a festa O título é cero A Copa do Brasil Mais uma vez É do Grêmio O Grêmio de futebol Porto Alegrense É tetracampeão